Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da diretoria da ANEL, damos as boas-vindas a todos os que nos assistem. Neste momento, iniciamos as atividades do quarto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, GGT, que tem como objetivo informar sobre a expansão do sistema GGT, a troca de experiência entre os agentes setoriais, órgãos de pesquisa e outros órgãos correlatos com a temática, além de buscar aprimoramentos e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão com o uso das ferramentas geoespaciais. A iniciativa representa uma oportunidade para disseminar as experiências entre as empresas e institutos de pesquisa na utilização do sistema GGT. Convidamos, neste momento, o diretor da ANEL, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, para dar as boas-vindas a todos. Muito obrigado, Fernanda. Muito boa tarde, doutor André Pepitoni, diretor-geral da agência. Doutor Giacomo, superintendente de fiscalização. Nós temos aqui muita gente na sala, o que é motivo de muita felicidade a todos nós. Também gostaria de cumprimentar todos os técnicos da agência que estão presentes, superintendentes também que estejam presentes e também aqui assessores de diretoria e todos os colegas do setor elétrico. Que aí eu peço realmente desculpas de não poder citar todos, porque, para a nossa felicidade, tem muita gente na sala. Então, eu queria iniciar aqui a minha fala. Eu tenho conversado, em alguns momentos, com o superintendente Jacomo, que é o superintendente que iniciou, na realidade, iniciou esses trabalhos lá na SFE, desde 2017, quando eu estava por lá também. E, naquele momento, nós tínhamos um fato que nos incomodava bastante, que era a afirmação de que não adiantava fazer manutenção de faixa de servidão, porque o desligamento da linha viria de qualquer forma. Mas aquela afirmação me incomodava muito, porque eu, como a maioria sabe, já trabalhei no setor de transmissão e tinha a percepção contrária, que era exatamente o contrário. Quanto mais você fizer a manutenção e mais adequada, menos desligamentos por queimadas você terá. O tempo passou, as evoluções do GGT ocorreram nesse período, e aí eu queria destacar a participação fundamental do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que, com a sua expertise, permitiu que nós pudéssemos desenvolver o GGT. Lá nos idos de 2017, quando nós imaginávamos o formato do GGT, havia muitas dúvidas se nós seríamos capazes de fazer o que fizemos. Mas eu nunca duvidei em um só minuto disso. Montamos uma equipe na SFE de excelência, com muita diversidade, trouxemos uma engenheira florestal para trabalhar com a gente, tinha a expertise de já ter trabalhado no IBAMA, no Previo Fogo, conhecia como poucos as ferramentas de georreferenciamento, estou me referindo aqui à doutora Érica, e também a sua interação tanto com o IBAMA como com o INPE, o que facilitou bastante a concepção desse projeto. O apoio naquela época da diretoria da ANEL foi fundamental, nós vivíamos o fantasma de outros blackouts, em função de um cenário conhecido de uma maior exploração dos intercâmbios para a região Nordeste e a vulnerabilidade dessas grandes interligações, que associado àquele momento uma hidrolicidade baixa do Rio São Francisco, e naquela época não contávamos com a geração eólica, estupenda geração eólica no Nordeste. Então, era um cenário de pavor, eu diria. Quem já viveu quatro grandes blackouts no país, e eu já vivi todos eles, sabia dos riscos que corriam. Então, essa foi a razão pela qual, naquele momento, toda a equipe empreendeu os maiores e melhores esforços para que nós pudéssemos ter uma ferramenta que pudesse nos ajudar. E o que a gente tem hoje é números simplesmente espetaculares. Tivemos, desde aquele momento até hoje, e como estamos tendo, um crescimento vertiginoso da malha de transmissão, e ainda assim, a quantidade de desligamentos tem diminuído. O que comprova, essencialmente, duas coisas. A primeira delas é que aquele fato tão falado no passado na ANEL, ele se mostrou, eu não vou dizer falso, mas ele é possível de ser alterado. Com a manutenção adequada das linhas, você consegue evitar os desligamentos por queimados. E quando a gente verifica os resultados que a SFE vai apresentar, nós percebemos que o número de queimadas aumentou e ainda assim, os desligamentos diminuíram. Ou seja, mais linhas foram construídas e ainda assim, a quantidade de desligamentos em número absoluto diminuíram. Então, quando nós percebemos a... O que podemos concluir, sem dúvida alguma, é que o sistema, de fato, não apenas o sistema, mas o monitoramento realizado e as ações empreendidas pelas empresas e pela agência têm surtido efeito. E quando eu pedi os principais resultados, e o doutor Jacomo encaminhou para a gente alguns resultados, sob o ponto de vista científico, de divulgação do trabalho, como a aprovação na Bienal da França, do Segred 2020, quando foi apresentado. Também a internalização dos conhecimentos do GGT e georreferenciamento na SGI, a presença e a participação também destacada do doutor Issa, o superintendente, e também a apresentação dos resultados no evento do Wildfire, no ano passado, que foi representado pela doutora Érica. Então, quando nós... Eu diria, doutor Jaco, se me permite, que os melhores resultados não são esses. Os melhores resultados, sem dúvida alguma, foram os benefícios para a sociedade brasileira de evitar esses desligamentos, porque nós não saberíamos quais as consequências, eventualmente poderíamos ter consequências muito mais graves, ou seja, nós evitamos que a sociedade brasileira tivesse tido essas consequências, nós evitamos que as empresas perdessem receita, porque, no momento que esses desligamentos ocorrem, há o desconto da parcela variável. E eu diria, por fim, senhoras e senhores, é que nós temos um fenômeno, que é o evento da queimada, que nós sabemos exatamente quando começam. Começa no mês de julho de cada ano e termina aproximadamente no mês de novembro de cada ano. Sabemos como eles ocorrem, a dinâmica das queimadas todos nós conhecemos. E sabemos, assim, quando ocorre, como ocorre e, principalmente, como evitar. Dominamos, portanto, todo o ciclo do conhecimento deste evento climático que afeta a resiliência do setor elétrico brasileiro, especialmente as linhas de transmissão. Então, eu diria, doutor André, que esse evento hoje é perfeitamente conhecido. Nós dominamos esse conhecimento com o trabalho de homens e mulheres dedicadas, comprometidas, e com o uso do conhecimento e da tecnologia. Então, esse é o futuro, não apenas deste problema, mas de todos os outros problemas que, porventura, sejam apresentados para a ANEEL. Também queria cumprimentar o doutor Alex Góes Orlandi, que, no passado, foi oficial do valoroso Exército Brasileiro e também trouxe muito conhecimento na área de georreferenciamento e cartografia aqui para outros trabalhos da SGI. Sendo assim, doutor André, encerro a minha fala, desejando um excelente evento a todos. Agradecemos as palavras do diretor Sandoval e convido, neste momento, o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, para fazer o uso da palavra. O senhor está sem som, diretor? Agora sim, obrigado, Fernanda. Parabéns, Sandoval, pela fala e já o cumprimento. Cumprimento também o diretor do Departamento de Monitoramento do Sistema Elétrico do Ministério de Minas e Energia, Guilherme Godoy, que está aqui com a gente. O nosso superintendente de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, o Giacomo. O nosso superintendente de Gestão da Informação, o ISSAL. E o nosso superintendente adjunto de Regulação do Serviço de Transmissão, o Tito. Em nome dos nossos três superintendentes, eu cumprimento todo o time da ANEEL aqui presente. Saúdo também os servidores do IBAMA, da EPE, do CNPq, do NS e das empresas de transmissão. Afinal de contas, como disse o Sandoval, tem diversas pessoas na sala. Estamos, neste momento, com 215 participantes, já aumentando para 216. Então, boa tarde a todos. É uma alegria imensa, até nesse momento de pandemia, a gente poder estar concretizando esse evento com essa ampla participação. E, por falar em alegria, antes de adentrar aqui ao nosso tema de hoje, eu quero compartilhar com vocês que, na manhã de hoje, a ANEEL deu um grande passo em direção ao seu fortalecimento institucional. Houve a apresentação do resultado do projeto de peer review que a ANEEL contratou lá em 2019 com a OCDE. Então, nós fomos avaliados por um staff de reguladores de excelência da OCDE. Os peers da ANEEL foram os reguladores da Alemanha, do Canadá e da Suécia, coordenados pela equipe da OCDE. E, na ocasião, os peers apresentaram que a ANEEL está a um passo de se tornar um regulador de referência mundial. E destacaram o foco que a agência dá à transparência dos processos e destacaram a sólida base técnica dos servidores da agência, como as duas mais importantes ferramentas de tomada de decisão pela ANEEL. Então, é um dia que eu compartilho com vocês de alegria para esta casa. Isso já está repercutindo pela imprensa. Chegou aqui agora há pouco pelo WhatsApp uma matéria do valor econômico intitulado ANEEL está a um passo da elite dos órgãos de reguladores. Então, isso é uma alegria que nos entusiasma e nos motiva e tenho certeza que enche de orgulho a cada um que faz parte aqui da equipe da ANEEL. E é por estar trabalhando com essa equipe de excelência que a gente consegue avançar no sistema de gestão geoespacializada da transmissão. Então, meus amigos, digo a vocês que é com muita satisfação que a gente os recebe todos nesta abertura do quarto seminário do sistema de gestão geoespacializada de transmissão. Vamos ter dois dias de muita troca de conhecimento e aprendizado sobre essa evolução do trabalho da fiscalização da ANEEL, que é o sistema GGT. Sandoval já historiou bem o tanto que isso agregou valor à sociedade brasileira, ao consumidor brasileiro, considerando que tem as redes em mais tempo disponíveis para prestar um serviço público de qualidade. Mas eu lembro aqui a todos que essa semana nós temos aqui dois fatos. Primeiro, é o Instituto Nacional, é o INPE, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, completa 60 anos. E nós temos também que completa-se também 60 anos desde que o primeiro ser humano foi lançado em voo na órbita da Terra. E lá do alto, nós temos a consagrada frase do astronauta Yuri Gagari, que entrou para a história dizendo a Terra é azul. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita inovação ocorreu no que diz respeito à tecnologia para a conquista do espaço. Os americanos venceram a corrida espacial chegando à Lua em 1969, sondas e telescópios foram lançados para explorar outras regiões do sistema solar e temos os satélites, centenas deles, girando ao redor da Terra. E diversas nações no mundo, incluindo o Brasil, dominam já essa tecnologia que já nasceu disruptiva. e hoje todos nós também temos olhos no espaço, capaz de nos dar muito mais informações do que a cor do planeta observada lá atrás por nosso primeiro cosmonauta. Os satélites, eles são estratégicos para as nações, para as economias e também para as nossas ações cotidianas. Quem nunca pesquisou um roteiro de viagem usando ferramenta de imagem de satélite que estão disponíveis na internet. A gente vê que na agricultura, telecomunicação, ciência de modo geral, na defesa de um país, em todas essas áreas, em outras muitas, fazem uso de satélites para aumentar a eficiência e a produtividade. E nós aqui na ANEL, diante desse convênio, bem sucedido convênio que firmamos com o INPE, usamos as ferramentas geospaciais na fiscalização da linha de transmissão de energia e o foco do trabalho é aumentar nossa capacidade de atuação preventiva. Então, esse convênio que firmamos com o INPE, que nos permitiu o acesso ao uso dessa tecnologia de ponta que é o satélite, tem como plano de fundo algo basilar, algo que é fundamental para a prestação de um serviço público de qualidade, que é a capacidade de atuação preventiva. Então, a ANEL, como uma agência de vanguarda, fazendo jus à avaliação que recebeu hoje da OCDE, sai na frente já em busca das melhores tecnologias que estão disponíveis para melhorar a qualidade do serviço público que é fornecido aos consumidores do Brasil. nós temos os relatórios de análise de desligamentos forçados do sistema de transmissão que, em 2017, as queimadas foram a principal causa identificada por esses desligamentos. E, com o aumento dessas ocorrências e perturbações do nosso sistema de transmissão, a fiscalização da ANEL, então, passou a atuar de maneira cada vez mais preventiva. Como disse o Sandoval, que também é um servidor da ANEL e é oriundo da fiscalização, temos uma equipe de excelência. A OCDE destacou como ponto forte da ANEL é ter uma equipe técnica de excelência e essa equipe técnica está atuante em toda a agência e também no nosso time da fiscalização. Então, nesse sentido, diante desse trabalho, a ANEL começa a privilegiar essa atuação preventiva. E, nesse sentido, reforçamos a atuação junto às empresas de transmissão para que executem de forma diligente os programas de limpeza de faixa de servidão com o objetivo de mitigar o risco das queimadas e, por consequência, a influência que ela tem em desligamentos da rede. Como disse, sendo em 2017 o principal item por causar desligamentos da rede. E, com as imagens de satélites, conseguimos fazer esse monitoramento com muito mais eficiência e, sobretudo, com menor custo, ainda mais considerando o nosso imenso sistema de transmissão que interligou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E, nesse contexto, lá de 2017, a nossa fiscalização de serviços de eletricidade selecionou, então, um conjunto de linhas de transmissão prioritárias a serem monitoradas com maior intensidade por serem responsáveis pelos maiores intercâmbios dos fluxos de potência entre as regiões norte, nordeste, centro-oeste, mais suscetíveis aos desligamentos por queimadas e que sofrem efeito maior da seca no período de julho a novembro. Aqueles que moram aqui no centro-oeste, aqui em Brasília, todos sabem que a seca está começando, então, temos os meses de junho, julho e agosto bem críticos e todos sofremos com a falta de umidade no ar e isso torna as condições muito propícias para o avanço das queimadas, por isso, exige atenção. E as ações promovidas pela ANEL por meio do sistema GGT podem ser consideradas de grande relevância para o setor, pois trazem oportunidades de melhoria nos processos das concessionárias, até porque no segmento de transmissão a receita é oferida pelas concessionárias está diretamente relacionada com o tempo que ela disponibiliza as instalações para a rede. Desde, a partir do momento que ela não está disponibilizando a instalação para a rede, essa receita é bloqueada. Então, o sistema GGT em conjunto com outras ações de fiscalização, tais como plano de resultado, processos punitivos, são responsáveis pelo trabalho relacionado à redução da quantidade de desligamentos forçados pelas queimadas. E aí, meus amigos, minhas amigas, reduzir a quantidade de desligamentos nos permite usufruir de forma mais eficiente dos recursos energéticos e principalmente evita interrupções no atendimento aos consumidores. O serviço público passa a ser prestado com maior qualidade. E, paralelamente ao trabalho de fiscalização, temos realizado também, nos últimos anos, intensas campanhas de comunicação com foco em reduzir queimadas próximas às linhas de transmissão. O sistema GGT abrange atualmente um conjunto de 84 linhas de transmissão e, além das linhas de transmissão em corrente alternada, também são monitoradas pelo GGT aquelas em corrente contínua, que são as conexões dos bispolos que estão associadas ao escoamento da energia das usinas do Rio Madeira, que é de Raul Santo Antônio, da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, e parte do escoamento da usina de Taipu, que leva a energia do sistema 50 hertz para o sistema brasileiro e de lá para o centro de carga, que é São Paulo. Então, dessa forma, o GGT atualmente está monitorando os aspectos relacionados com a conservação das faixas de segurança de cerca de 30 mil quilômetros de linha de transmissão, cuja soma da capacidade de transmissão corresponde a aproximadamente 180 mil MVA. É um trabalho muito abrangente. e o sistema é um dos exemplos de como a regulação eficiente, racional e inteligente ajuda a prevenir ocorrências indesejadas. Com isso, entregamos à população mais segurança e confiabilidade na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Então, quero parabenizar aqui todo o time que está envolvido nesse trabalho, nesse processo, em nome do superintendente Giacomo e de sua assessora a Jaqueline e em nome de toda a equipe da SFE. Desejo a vocês, a todos aqui os presentes, já são 227, um excelente e proveitoso seminário, que tem dois dias de debate profito. E, mais uma vez, parabéns a todo o time da ANEL pelo excelente resultado que obtivemos hoje na avaliação dos processos regulatórios da agência pelos peers da OCDE, pelos reguladores de excelência no mundo. Então, parabéns, quem faz a agência são vocês. Muito obrigado. Agradeço as palavras do diretor-geral André Piquitoni e convido nesse momento a servidora da ICFE, Érica Regina Prado, para dar as orientações sobre o evento quarto seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão GGT. Boa tarde. Para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos participantes a gentileza de desligarem seus microfones e informamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Informamos que as apresentações serão seguidas de tempo para perguntas pelo prazo de 10 minutos. Convidamos neste momento para fazer a palestra de abertura sobre comparativo da indisponibilidade das linhas de transição por queimadas dentro e fora do GGT a senhora Stephanie Siqueira Alves formanda em Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília ex-estagiária da ANEL na Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE pela coordenação de monitoramento. Já estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela? Sim, a tela está disponível. Muito obrigada. Bom dia. Essa é a minha segunda participação no seminário. Estou aqui para trazer um... Só o seu som que está um pouco baixo. Ah, tá. Estou aqui para trazer um do trabalho que foi desenvolvido no ano passado pelo CMO, que é um painel de monitoramento onde ele permite a gente acompanhar as queimadas que estão dentro e fora do GGT e a gente fazer esse acompanhamento. E o que motivou esse trabalho, né? A motivação desse trabalho veio inicialmente pelos desligamentos que a gente estava tendo que teve um enfoque em queimadas. Então, isso foi reforçado pelo relatório de análise feito em 2018. E por que é um painel, né? Porque é uma ferramenta interativa onde a gente pode acompanhar a evolução dos principais indicadores e também facilita na tomada de decisão. Inicialmente, a gente tem um fluxo de dados que vem para a gente. O que acontece? A gente tem um dados que a ONS envia e a gente tem os dados do INPE. Para a construção do painel, a gente tem os dados do INPE que estão na web, divulgados para qualquer pessoa ter acesso e os da ONS que vem do CIPER que estão no banco de dados da ANEL. Com isso, a gente decidiu utilizar uma ferramenta que está bem difundida que é o Power BI onde a gente realiza os filtros necessários e com esses filtros a gente tem o painel que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Mas, o que eu posso falar para vocês? O painel que eu vou apresentar ele está para todo mundo, todo mundo tem acesso ao painel. O painel, para você chegar no painel é simples, você entra no site da ANEL, tem a aba de transmissão, nessa aba de transmissão você vai em fiscalização, nisso você tem uma aba também que é de gestão, de transmissão, e lá você vai achar as opções que você pode ver dentro do sistema GGT e uma delas é o painel. O painel que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, que é o painel que foi desenvolvido no ano passado, ele tem os desligamentos totais que a gente realiza, vou exemplificar mais à frente, esse comparativo entre os indicadores que foram criados pela gente do monitoramento, que tem os desligamentos totais, os desligamentos do GGT e o desligamento fora GGT. Aqui também a gente consegue ver a distribuição dos focos de calor durante o ano e também dos desligamentos durante o ano. E na outra aba a gente consegue fazer um ranking das empresas e dos desligamentos que a gente tem atualmente de todos os anos que a gente tem esse monitoramento. Em seguida eu vou desinchar um pouco o painel. O painel a gente fez em etapas, a primeira é a quantidade de desligamentos, aqui é um número absoluto que a gente tem de desligamentos e com isso e em relação aos focos de calor que a gente tem também. O que acontece? Aqui nessa aba a gente tem os desligamentos que a gente tem até o dia 21 do 3 e a gente consegue comparar os desligamentos totais que a gente teve até esse período ou seja, a gente analisando 2021 atualmente até esse período de 21 do 3 com o período do ano passado a gente consegue ver uma diminuição nos desligamentos então a gente consegue comparar de todos os anos anteriores esses desligamentos que a gente teve e aqui o número absoluto de desligamentos que a gente teve no total junto com os focos a gente vê que no ano de 2017 e 2020 a gente teve um grande número de focos de queimada aqui vai ser um pouco introdutório do porquê que a gente criou esse indicador a gente criou que a gente tem a distribuição dos desligamentos que a gente tem durante todo o período do ano e a gente vê que os desligamentos durante todo o ano batem muito onde a gente tem os maiores números de foco de calor que é aqui no período de julho agosto setembro outubro e novembro então o que a gente decidiu fazer a gente decidiu criar um indicador e esse indicador é um indicador total onde a gente tem o número de desligamentos pela quantidade de focos vezes mil esse valor é para a gente ter um valor mais plausível de análise a gente fez isso para todas as linhas para as linhas do GGT e para as linhas fora do GGT é um comparativo como já foi dito a gente está vendo os resultados que a gente está tendo com o GGT a gente vê que durante esses últimos anos a gente vem tendo uma queda nessa linha mesmo no ano passado a gente teve um alto índice de queimadas ou de focos de queimada a gente teve uma redução nesse desligamento enquanto que nas linhas que não são monitoradas pelo GGT a gente vem vendo esse aumento junto com os focos de desligamento e que quando a gente vai ver o desligamento no total sem separar as linhas GGT ou fora GGT a gente vê um aumento dos desligamentos no total eu vou mostrar um pouco para vocês do painel que foi desenvolvido aqui como eu falei você entra na página inicial da ANEL você vem em fiscalização técnica dentro de fiscalização técnica vai abrir essa aba para vocês dentro dessa aba você vai nesse sistema GGT que é onde tem tudo sobre o GGT na página da ANEL aqui vocês vão encontrar essa aba e aqui vocês vão ter as opções do sistema GGT que tem atualmente clicando aqui você vai ter acesso ao painel o painel ele é totalmente interativo aqui ele é atualizado diariamente os dados esses dados de queimada clicando nesse índice aqui você consegue chegar nos dados de queimada o foco de calor clicando aqui aqui você vê o dos focos e aqui você clicando aqui você vê o dos desligamentos aqui se a pessoa que não conhece ou sabe o que é o indicador você pode clicar aqui para ter mais informações sobre os indicadores aqui você vai ter as informações sobre os indicadores e na próxima aba aqui você consegue fazer esse comparativo entre as linhas do GGT ou fora do GGT clicando aqui você vai ter as linhas que estão dentro do GGT fazendo esse comparativo do desligamento só nas linhas do GGT aqui nas linhas que estão fora do GGT e aqui no geral podendo filtrar por ano mês ou agente e aqui a gente vai ter um pequeno ranquezinho e você pode ver também a unidade federativa e o agente com isso eu finalizo minha apresentação muito obrigada agradecemos a apresentação questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para a palestrante pergunta para a Erika e Stephanie mostrar esse por favor esse último gráfico de linhas que mostra a separação entre as linhas monitoradas pelo GGT e as linhas não monitoradas por favor só uma dúvida para esclarecer um pouco melhor aqui então a curva laranja ele me dá o número de desligamentos provocados por queimadas dividido pelo número de focos totais identificados por satélite isso para todas as linhas de transmissão do país independentemente se elas estão sendo monitoradas ou não pelo GGT essa é a curva laranja não é isso? sim, sim, sim pode deixar na tela por favor o gráfico é essa linha aqui aqui a gente tem todos os focos que foram gerados durante aquele ano então aqui a gente tem a divisão dos desligamentos que a gente teve o gráfico não está na tela você podia por favor só compartilhar essa tela coloquei em modo apresentação aqui nessa linha laranjada a gente vai ter todos os desligamentos que a gente teve durante o período de 2016 dividido pelo número de focos totais que a gente teve nesse período de 2016 enquanto essa linha azul a gente vai ter todos os desligamentos que a gente teve nas linhas que não estão sendo monitoradas pelo GGT dividido pelos focos que estão dividido pelos focos durante aquele ano isso foi feito para todos para todas as então assim seguindo ali o que o diretor Sandoval comentou a gente vê na curva azul que as linhas que não estavam sendo monitoradas pelo GGT elas praticamente acompanharam a tendência dos focos aumentou-se os focos aumentou-se os desligamentos praticamente na mesma proporção vamos dizer assim enquanto que na curva amarela que é a mais embaixo embora tenha tido esse aumento dos focos a gente vê que o indicador ali passou de 2019 para 2020 ele passou de 0,44 para 0,43 o que mostra que mesmo tendo um aumento nos focos houve uma redução nos desligamentos ele ficou vamos dizer assim o número de desligamentos provocados por queimadas nas linhas monitoradas pelo GGT ficou meio que vamos dizer que blindado ao aumento do número de focos é isso né sim que foi o que a gente não observou nas linhas que não estavam sendo monitoradas é isso esse aumento vocês podem ver também nesse gráfico aqui a gente vê que esse aumento durante o ano 2020 foi muito superior aos anos anteriores e com isso a gente vê que essas linhas do GGT estão blindadas assim que a gente não viu esse aumento é porque esse gráfico específico aí ele faz essa diferença mostrando o desempenho do que estava sendo monitorado pelo sistema do GGT com o desempenho do que não estava sendo monitorado então a gente vê que o que estava sobre o monitoramento do GGT teve um desempenho muito melhor um desempenho bem satisfatório embora tenha havido um aumento no número de focos então a conclusão é essa né sim perfeito tá ok obrigado 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 alguém mais é Danilo da Taesa perdão eu aguardo ah tá bom desculpa Paulo eu tenho uma dúvida em relação aos focos de calor eu percebi que tem uma quantidade que você faz o cálculo dos índices esses focos de calor eles são generalizados ao Brasil todo o que eu quero dizer com isso ou são no Brasil inteiro sem extinção das faixas de servidão ou eles têm uma distância do eixo da linha como que quais de onde vem os dados vêm do INPE mas qual o limite desses dados esses dados eles estão direto no site do INPE eles são públicos qualquer um pode chegar e esses dados eles são geral é Brasil a gente não separou por região para pegar cada linha então a gente pegou geral Brasil mas por exemplo ele pega um foco de queimada onde está a 100 km de uma linha por exemplo não tem nenhuma linha próxima ali a 100 km de distância ou ele pega todos os focos em que tem linhas de transmissão em que esses focos foram a uma distância máxima a 1 km da linha eu posso responder a se você quiser Eduardo da SFE o foco de calor ele foi utilizado para efeito de referência a gente não quis entrar no mérito da distância porque a gente poderia estar ponderando linhas diferentes que pela proximidade ou não de focos de calor dela ela tivesse um indicador afetado ou contaminado por essa por essa ausência a gente queria chegar num número que tivesse como referência como 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 denominador a mesma referência para todo o Brasil então a gente simplesmente pegou os dados do INPE todos os focos de calor para que a gente tivesse uma noção de como variou os focos variar os focos de calor de um ano para o outro para que a gente pudesse com isso mensurar a capacidade do trabalho de monitoramento das linhas do GGT então não tem essa definição de distância é o pura e simplesmente os dados de focos identificados no Brasil todo Perfeito muito obrigado Boa tarde Paulo da CETEP parabéns pelo trabalho pela transparência uma ferramenta adicional que a despeito dos esforços das empresas é importante a gente verificar também a ferramenta que a Nel tem dando transparência ao processo sobre a questão dos focos uma dúvida que eu tenho com relação ao processo é que assim durante a análise de eventos de desligamento e foco de calor uma percepção que particularmente que eu tenho durante essas análises é a dificuldade muitas vezes de não contar com foco duas vezes ou seja aquele ponto de calor se eu tenho mais de um satélite ou mais de um digamos de um elemento aquisitor da informação existe no trabalho de vocês alguma coisa que filtra ou seja se eu estou falando do mesmo ponto ou não se eu capturei aquele ponto como uma informação duplicada vocês chegaram a se deparar com esse tipo de questão ou não levantada para responder é isso que eu ia perguntar então a gente tomou bastante cuidado de utilizar apenas os focos dos satélites de referência tá então a gente não utiliza os focos de todos os satélites então isso evita a duplicidade ok muito obrigado complementando até essa resposta da Erika a gente da mesma forma como a gente teve cuidado com a duplicidade dos focos de calor ainda a gente também teve um cuidado para não contabilizar o mesmo foco debaixo de uma linha que causou o desligamento seguido duas vezes da mesma linha porque o que a gente leva em consideração é que um determinado foco ele gera uma perturbação essa perturbação é que causa os desligamentos em cadeia se pelo sistema de proteção a linha foi religada depois de 30 segundos mas a causa do desligamento não foi extinta e ela voltou a desligar mais uma vez por causa dessa mesma causa não é contabilizado duas vezes esse desligamento ele é contabilizado pelo número da perturbação uma única vez então a gente teve a preocupação de não ter a duplicidade nem dos focos e nem a duplicidade dos desligamentos muito obrigado gente obrigado a todos convidamos neste momento a Cid está com a mão levantada eu vou pedir para você deixar a resposta aqui no chat e aí depois a Stephanie vai responder tudo porque se a gente continuar no mesmo tema vai acabar o prazo vai acabar sendo muito maior nesse momento convidamos o senhor Jacmo Bassi superintendente da SFE para proferir algumas palavras obrigada eu só queria desejar boa tarde a todos temos na verdade aqui no nosso evento dois CEPAT dois auditórios que é o maior que a ANEL tem isso para nós é muito legal eu queria pedir para que todos aproveitando o momento hoje e amanhã podem tirar todas as dúvidas colocar algumas questões alguns aprimoramentos algumas ressalvas a gente todo seminário a gente sempre registra tudo de forma para poder aprimorar os nossos processos isso daqui é um trabalho que o diretor Sandoval colocou em 2017 todo blackout leva algum aprimoramento de tudo e a agência obviamente está inserida dentro do sistema e ele no caso passou com o Silvan servidor nosso o Renato Abidala que é hoje um dos assessores do Sandoval por fiscalizar o blackout de 2013 onde 11 mil megawatts foram desligados então esse blackout trouxe aprendizados um trabalho embrionário foi feito lá atrás de forma muito pontual para atacar essa fiscalização e mais que depois acabou sendo desenvolvido concebido esse projeto que apesar de estar em quatro anos ainda tem muito ainda a conquistar o pessoal da coordenação do monitoramento fica até um trabalho muito bem feito com relação a utilizar das melhores informações desse sistema tanto o Taruco quanto o Eduardo que são os coordenadores do grupo mas principalmente a Érica que é a servidora meio que fica uma espécie de mãe desse projeto e a grande responsável por fazer implementações tem um contato muito grande com o pessoal do INPE o Fabiano que mais uma vez está prestigiando o nosso evento então eu solicito mesmo que todos participem ao máximo a gente tem essa flexibilidade o fato de ser online às vezes a questão do tempo a gente pode escorregar um pouquinho uma vez que ninguém tem compromissos com aeroportos então isso facilita muito e dentro o diretor André colocou uma questão dos planos de resultados que é um dos instrumentos que temos e a gente fechou recentemente o acompanhamento do ciclo 2020 então independente de qual a causa dos desligamentos o plano de resultados ele entra nesse mérito é claro que lá dentro estão também planos onde a principal causa são as queimadas e dos 71 planos que foram acompanhados com mais de 70 36 transmissoras apenas três não tiveram três planos não tiveram desempenho adequado representa apenas um percentual de 4% que foi até o menor percentual que se teve com relação a plano de resultados isso acabou representando uma redução de 42% na quantidade de desligamentos forçados desse universo em relação ao ano anterior então isso daqui para nós é uma fiscalização é super importante porque cada vez mais as transmissoras estão entendendo do instrumento o que a gente quer com isso que a Anel colocou normatizado que é o plano de resultados esse comprometimento de cada parte aí do segmento que para nós é importante todo a sociedade cada vez mais demanda uma confiabilidade maior energia elétrica é um insumo cada mês cada vez mais valoroso então por isso até mais órgãos estão participando do nosso evento o ministério pela primeira vez por meio da secretaria de energia elétrica é pessoal da EPE também então a gente fica muito satisfeito e reitero mais uma reitero novamente participe ao máximo que contribui bastante com o nosso evento para a gente poder fazer ainda dar resultados para a sociedade que ela espera de nós dos agentes de todo mundo ao longo dos próximos anos só isso que eu queria colocar por hora Érica fica à vontade agradecemos as palavras do superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade de acompasse e convidamos neste momento a senhora Erika Regina Prado do Nascimento para a sua apresentação procedimentos relacionados ao sistema GGT em 2001 formada em engenharia florestal pela UNB com especialização e mestrado em geossciências também pela UNB trabalhou no CESIPAM CENCIPAM e IBAMA onde permaneceu até ingressar na ANEL em 2014 na agência foi lotada inicialmente na extinta superintendência de gestão e estudos energéticos SGH e posteriormente na superintendência de gestão técnica da informação SGI atualmente trabalha na superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade com assuntos relacionados ao sistema GGT Obrigada a todos boa tarde Bom, primeiro momento eu gostaria de agradecer a presença de todos foi o ano que a gente teve o maior número de inscrição foi recorde de todos os seminários tivemos 290 inscritos quase 300 pessoas então eu gostaria primeiro de agradecer a presença de vocês gostaria também de agradecer a presença a liderança que sempre apoiou o projeto e a diretoria geral da ANEL que também desde o princípio apoiou Bom, a minha apresentação são os procedimentos relacionados ao sistema GGT em 2021 Não está aparecendo não, Érica Não? E para mim tem um som ao fundo não sei se é o computador Será que está aparecendo agora? Apareceu? Tira o compartilhamento e volta Ela chegou a tentar entrar Isso, agora tenta entrar Tentar novamente Isso Tentar o compartilhamento Foi? Põe modo de apresentação agora Deu? É, sempre para dar emoção, né? Então a minha apresentação ela é procedimentos em relação ao sistema GGT em 2021 e aí eu queria fazer uma adenda aqui que é um momento assim a gente está num momento de transição Eu vi até algumas perguntas já no chat então é por aqui que eu vou começar E o que seria esse momento de transição? Até o momento a gente está com 17 empresas e a entrada da BDT esse ano na primeira onda isso vai fazer com que a gente aumente o número de linhas monitoradas né? E isso é provavelmente ano que vem a gente vai ter um próximo seminário quincemitário não vão ser apenas as 17 empresas porque vão entrar outras linhas com outros níveis de tensão que serão monitorados também Bom, mas para a gente falar da implantação do sistema de GGT vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo para entender a problemática tendo em vista que muita gente está participando aqui pela primeira vez A gente tinha o problema definido que era as queimadas em 2017 o número de desligamentos por queimadas era o maior né? Era a principal causa de desligamentos e aí a gente tinha esse problema já definido só que para monitorar qualquer coisa e no caso queimadas em centros florestais a gente precisa ter uma área definida ou seja a gente precisa da espacialização dos ativos de transmissão e naquela época a gente ainda existia essa base já referenciada dos ativos de transmissão então a gente pensou bom, como fazer vamos procurar o ONS infelizmente o ONS até aquele momento ele só possuía os vértices da linha de transmissão porque era o que eles precisavam mesmo lá dentro do Oceagite e aí então a gente falou assim bom, então vamos buscar pelas transmissoras vamos pedir para as transmissoras enviarem uma base as coordenadas as torres vamos ver se a gente consegue monitorar com os dados das transmissoras e a qualidade era muito ruim tinha muita coordenada latilongue trocada tinha torre no mar na África as torres que estavam no Brasil elas ficavam em formato zigue-zague então era impossível você monitorar com essa qualidade de dados bom mas a gente tinha que dar um pulo nesse gap a gente tinha que correr atrás armar uma forma de fazer com que essa informação fosse disponibilizada da melhor forma possível então em 2017 nós fizemos esse termo de execução descentralizada entre a NEL e o INPE foram definidas as empresas a serem monitoradas por conta quantitativamente parece ser pouco apenas 17 empresas mas qualitativamente elas são muito importantes como já foi mostrado na fala dos diretores são linhas acima de 500 KV a partir de 500 KV então são linhas que possuem um risco de blackout enorme naquela época ainda por cima em áreas que tinham muitos focos de calor então como é que a gente pulou esse problema por conta desse TED com o INPE o INPE construiu a base dessas 17 empresas com linhas vãos e torres tudo manualmente e isso custou o ano de 2017 inteiro mas a gente sabia que em um momento a gente ia precisar monitorar outras empresas e a gente não podia contar apenas com a força de trabalho lá do pessoal de gel do INPE a gente precisava realmente arrumar uma solução permanente para o problema esse gap aqui de formação então a gente começou a conversar e em 2017 ainda levamos o problema para a SRT chegamos lá realmente com a encomenda olha precisamos de uma resolução que trate da geospatialização da transmissão e aí sim a gente ia dar o pulo de uma forma permanente e de uma forma correta então tivemos em primeiro de janeiro de 2018 a primeira reunião com a SRT a SRT foi super solista entendeu o problema que a gente tinha e começou a se movimentar colocou como prioridade na agenda regulatória e aí em 3 de 12 de 2019 teve a publicação do regulamento e aí sim a gente acabou aqui com esse gap aqui da norma gel da transmissão bom passamos 2019 a norma foi publicada chegou 2020 bom está na hora de implantar a BDT a base de dados de instalação da transmissão só que 2020 foi um ano com muitos desafios enfrentados primeiro desafio a pandemia chegamos a realizar duas reuniões presenciais no INS em janeiro e fevereiro na sequência teve o terceiro seminário de EGT mas logo depois foi decretada a pandemia e aí todo mundo trabalhando de home office a gente não sabia exatamente como é que ia fazer como é que ia ser além disso teve um aumento de foco de calor considerável principalmente no bioma pantanal ano passado sendo 12% para o Brasil 15% para a Amazônia mas a gente ainda persistia com a ideia da diminuição ou no mínimo a permanência ali naqueles dados que já foram apresentados pela Stephanie dos desligamentos por queimadas isso tudo levando em consideração a segurança dos dados das concessionárias que é uma coisa que sempre foi prioridade dentro da SFE e aí então a gente começou a traçar estratégias como fazer como enfrentar mas assim o bom de tudo isso que eu vejo sempre o lado positivo das coisas é que são os desafios que a gente encontra soluções então chegamos em 2021 e aí a gente teve que se preocupar com a evolução do GGT a implantação da BDT e suas respectivas integrações que será a próxima palestra que vai ser o Eduardo que vai proferir nesse caso aqui eu vou dar uma pincelada em todas as por todas as as palestras então assim não vou me aprofundar em nada vocês vão ter o tempo né pra aprofundar com isso se a gente não conseguir aqui sintam-se à vontade estaremos disponíveis aí pra dirimir todas as dúvidas então o que que aconteceu começamos aqui com a implantação da BDT lá no ONS e a respectiva comunicação com os agentes feita pelo Sintegre o ONS ele pactou um plano de resultados com a ANEL com a SFE e lá no plano de resultados está definido que o canal oficial pra respectiva comunicação com os agentes é o Sintegre o Marcos Mintz do ONS ele vai fazer uma palestra mas vai ser uma coisa bem superficial porque a gente acha que não é correto né não seria isonômico com outras empresas a gente fazer debater um assunto tão importante se num fórum tão restrito então qualquer dúvida mais aprofundada por favor é uma ressalva que eu faço procurem o Sintegre bom e aí a gente teve que fazer a migração da parte operacional pra ANEL então são as próximas palestras aí a nova versão do GGT Web e o app pra ANEL a gente concentrou ainda as pesquisas no INPE e aqui a gente tem uma interligação muito forte aqui porque a gente conseguiu ganhar nas duas pontas assim no caso do GGT Web a gente saiu de uso de imagens de média resolução de 30 metros agora a gente vai usar imagens do satélite Sentinel de 10 metros e isso vai proporcionar pra gente um refinamento dos dados muito bom então a gente vai conseguir detectar melhor se houve ou não limpeza além disso o aplicativo atual ele vai possibilitar a detecção de realmente do que foi limpo por meio de polígonos no campo porque até então a gente ficava olhando muito pro vão como um todo só que a gente sabe que não é o vão muitas das vezes que a empresa limpa seja por questão de licença seja por questões outras que apareçam que não é necessário às vezes a empresa já realizou limpeza no outro ano e não é necessário nesse então a gente vai conseguir também refinar além disso o INPE vai apresentar o uso de imagens de alta resolução de 2 metros também que a gente vai utilizar no fim do dia a última apresentação realmente assim é um ganho de qualidade enorme fica parecendo realmente que é uma foto eu me surpreendi eu olhei a apresentação ontem à noite vai ser muito bom além disso a gente trouxe a inclusão de novos parceiros no sistema GGT que é o MAP Biomas a UFMG e o CNPq o MAP Biomas a filosofia deles já é realmente de parceria então os produtos deles são tem apoio da agência espacial norte-americana americana que é a NASA outras universidades o próprio INPE outros institutos de pesquisa como é o IPAM que a Anne que vai apresentar a UFMG ela vai trazer aqui para dentro do GGT o modelo de propagação de fogo ou espalhamento de fogo tanto faz que é uma demanda que o pessoal do INS na parte operacional tinha em relação ao GGT eles queriam o GGT um pouco mais operacional o Jaime da Riba colocou isso para a gente como uma necessidade então a gente implementou isso então amanhã o Birajar ele vai apresentar isso esse modelo numa linha de 500kv aqui no Goiás e o CNPq ele entra é o nosso parceiro mais recente e ele vai entrar justamente com um novo TED que a gente vai fazer com o CNPq justamente para proporcionar novos bolsistas para ajudar nessas pesquisas que o INPE vai conduzir e por fim a gente ainda tem o trabalho que o Eduardo está fazendo da integração da BDT esse GET e GGT com o envolvimento do INS e das órgãos correlacionadas esse trabalho essa integração acontece muito pela necessidade realmente que é uma coisa que há muito tempo se queria no setor é importantíssimo para a ANEL toda essa integração e aí em meados de 2020 a SFE ela assumiu a coordenação da BDT então o Eduardo fica fazendo justamente esse trabalho de conversa entre as órgãos correladas tem mais essa aqui atendimento de outras demandas da superintendência relacionadas com o sistema GGT a gente teve um trabalho muito interessante com a SRT o Felipe vai apresentar para a gente amanhã além disso o GGT já consegue também atender outras demandas da diretoria como por exemplo detecção de garimpos próximos a torres que estejam com perigo de queda ou então detecção de subestações em estados do Nordeste quando demandado pela diretoria então tudo isso o GGT já está trabalhando e por fim é exatamente isso que a gente quer essa integração que faz o quebra-cabeça funcionar perfeitamente como eu falei para vocês a questão do GGT como subsídio para a operação do SIM justamente a propagação de fogo em linha de transmissão a gente vai fazer esse sistema com a emissão de alertas automáticos então o ONS vai poder fazer todas as manobras necessárias que ele entender necessárias naquele momento para não ter queda em linha não ter desligamento bom o GGT também ele está servindo como subsídio para a agenda de fiscalização em 2021 que com todas essas dificuldades apresentadas a gente teve que pensar na produtividade do time da SFE não só da coordenação de monitoramento mas do time como um todo e aí a gente pensa muito na eficiência que seria bem relacionada ali com os órgãos de controle a questão de aumento de produtividade mas sempre observando o uso do recurso público nesse caso a gente sempre utilizou imagens de sapete gratuitas disponíveis para qualquer um poder baixar a gente consegue ter um produto bom eu arrisco a dizer acho que foi comentado também pelos diretores que a gente está trabalhando com efetividade ou seja a gente está impactando o setor elétrico sim e muito provavelmente a sociedade com essa qualidade dos serviços de eletricidade bom e para a gente aumentar a eficiência do time e ter subsídio para a agenda de fiscalização 2021 a coordenação de monitoramento ela trabalha muito com a mineração de dados então a gente pegou os dados a gente já tinha muito dado que as empresas sempre mandam para a gente começamos a analisar os dados de 2019 e 2020 desculpa a gente analisou as 17 empresas as 84 linhas os 68 mil vãos aproximadamente por ano então aproximadamente 140 mil vãos foram analisados fizemos também análise espacial e produzimos aqui um relatório de fiscalização para as 17 empresas não foi uma escolhida as 17 empresas foram analisadas a gente aqui no monitoramento a gente não faz nenhum procedimento punitivo a gente aponta indícios de descumprimento contratual e normativo isso estarta outras ações de fiscalização a coordenação de monitoramento conversa com a coordenação de análise da transmissão que conversa com a ação fiscalizadora ou pode partir direto do monitoramento para a ação fiscalizadora a gente conseguiu produzir então esse relatório de fiscalização que subsidia aqui todas as coordenações e aí a gente acha que a gente está no caminho certo porque a gente consegue trabalhar com prevenção as empresas entenderam bem então isso foi um fator que deixou a gente bastante feliz a gente está sempre aberto aos questionamentos que as empresas trazem para a gente e reclamações também o que é possível implementar a gente implementa a gente já teve vários pedidos que foram implementados o que não dá para implementar a gente não implementa muito por questão de segurança na base de dados esse é o site que a Stephanie apresentou para vocês esse agora é o novo e-mail de contato dos agentes para o sistema GGT então o pessoal do GEO da SGI tem acesso esse aqui é o meu telefone estou no segue-me quem precisar falar comigo por telefone pode ligar que eu atendo e trabalho aqui na superintendência de fiscalização da SFE ANEL é isso obrigada estou aberta a perguntas agradecemos a apresentação questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para a Érica Oi Dirceu tem uma pergunta bem simples as imagens de 10 metros que vocês vão pegar do Sentinel ou do Cibers 4A Sentinel e complementando as de 2 metros que vocês estão falando elas também vão ser disponibilizadas aos agentes porque essas imagens são pagas de 2 metros não essas que a gente utiliza são do Cibers 4A e elas não são pagas de 2 metros muitas também mas não era tão cromática que era 10 metros então eu vou pedir para você esperar a apresentação do Fabiano que aí ele vai te explicar detalhadamente eu não estou fugindo da pergunta não se você quiser depois eu te respondo aqui pelo chat ou por e-mail mas eu acho que vai ser muito melhor o Fabiano depois que fizer a apresentação dele eu acho que vocês vão conseguir dirimir todas as dúvidas ok então obrigado nada gente tendo em vista o meu tempo de perguntas eu gostaria que vocês fizessem duas perguntas no máximo e o resto eu coloco aqui ou mando por e-mail porque eu acho que será muito mais produtivo pode ser? mais alguém? é Pedro de Furnas está me ouvindo? alô? oi pode falar na última atualização que vocês fizeram vocês incluíram uma API para consulta dos dados isso permitiu que a gente conseguisse integrar algumas coisas mas existe previsão de vocês colocarem alguma API para lançamento de dados? porque nem todos os dados que a gente tem são oriundos dos aplicativos então o que é o que é permitido e o que por enquanto ainda está valendo como eu disse você pode mandar faz um relatório depois você manda esse questionamento a gente vai responder formalmente o que é permitido é inserção de dados de inspeção aérea a Furnas faz isso o Chesp faz então isso é permitido sim agora inspeção em campo e a execução da limpeza não é permitido tá ou seja não tem previsão de incluir nada de inserção na GGT por API tá isso mas é o que eu estou te falando manda de repente a sua demanda a gente vai analisar é extremamente construtiva essa 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 nossa dinâmica eu acho que é muito isso assim também o que o resultado tanto que né esses dados que foram apresentados é a questão da transparência desde a primeira reunião lá de 2017 a gente sempre mostrou para os agentes como é que eles iriam ser monitorados fiscalizados é esse aspecto colaborativo então tudo passa ali pela conta BIT pela questão da transparência e a gente é assim que a gente constrói né o sistema pode deixar a gente vai formalizar muito obrigado Erika bom sim mais alguém só aproveitar a José Eduardo da State Grid a gente tem o pessoal de campo tem observado muito problemas referente ao próprio aplicativo nos tablets que eles utilizam né já fizemos a atualização né mas mesmo assim ocorre algumas falhas né principalmente eu não sei porquê mas se o tempo estiver muito fechado mesmo você não consegue mesmo ir estando offline então as informações acabam se perdendo e você desprende um tempo maior porque você tem que ficar fazendo várias vezes a mesma imagem até conseguir fazer a captação dela tá tá tendo algum trabalho sobre isso ou alguém já relatou sobre essa questão aí né pra gente poder agilizar o processo do pessoal em campo né tendo em vista que a demanda e tempo ali pro pessoal é muito importante então sim ter esses problemas que acabam travando a atividade do dia a dia acaba impactando também na produtividade das equipes né então seria mais esse questionamento sim a gente tem essa preocupação a gente tem essa ciência né toda vez que as empresas nos reportavam a gente entrava em contato lá com a equipe do INPE mas eu não sei se vocês entenderam vai ter agora o lançamento da nova versão do APP e também a nova versão do web do GGT web então depois que a equipe da SGI apresentar a gente vai entrar na fase de testes e tal e aí a gente vê se esses problemas vão continuar persistindo se sim a gente vai fazer de tudo pra resolver esses problemas tá tá ok agradeço a resposta obrigada a todos convidamos agora o senhor Eduardo Martins para apresentação integração CIGET BDIT GGT Eduardo é graduado em engenharia elétrica pela PUC de Minas Gerais com especialização em ciências de dados pelo IETB Brasília tem 16 anos Janel sendo dois na SMA e os demais na SFE muito obrigado Erika boa tarde a todos eu vou dar um panorama sobre os elementos que levaram a necessidade da integração do CIGET BDIT e GGT sendo que a Erika já passou spoiler de quase todas as apresentações ainda então o primeiro contexto que a gente tem que considerar é que em se tratando de ativos de de transmissão a gente tinha informações distribuídas dispersas a gente tinha parte técnica num lugar planejamento num outro lugar questões de questões financeiras essas informações elas estavam dispersas não só por temas mas também em agentes diferentes e às vezes dentro desses agentes a gente tinha informações distintas em unidades dessas instituições em diferentes unidades dentro das instituições então o objetivo que a gente que a gente trouxe para a SRT era justamente alguma forma de isso estar concentrado em um único local em um único banco de dados as informações que fossem o mais completo possível então o objetivo da BDIT além daquela daqueles itens que a Erika já colocou ele tem de ele o objetivo dele é concentrar informações de que estão dispersos em diferentes agentes áreas e processos com isso no setor como um todo ele vai permitir melhoras no processo de planejamento da expansão gestão de ativos dentre outros não vai precisar ficar necessariamente tendo que buscar informações picadas de agentes distintos para poder compor todos esses processos e no caso da ANEL ele vai permitir uma evolução dos processos de autorização revisão de banco de preço emissão de duplas controle de ativos dentre outros o que traz essa essa resolução assim que de forma mais significativa foi na época da 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 publicação ela alterou o submódulo 2.2 onde os ativos que pertencem às concessionárias deveriam fornecer para o INS informações que poderiam no caso informações georreferenciadas e o segundo o segundo alternativo a segunda alteração significativa é informações referentes ao sigete ou seja a cada ativo algumas características deveriam ser fornecidas para para a 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 vai estar interligada já automaticamente com o GGT principalmente por causa das informações georreferenciadas que são exatamente os insumos de captura das informações que permite o monitoramento que fez com que o GGT chegasse nesse resultado mas ao mesmo tempo a gente também percebeu que uma das coisas que estavam mais acontecendo é muitos agentes entrando em contato com a SFE pedindo esses dados associados aos seus próprios ativos que segundo eles eles não tinham acesso chegamos a pensar dentro da ANEL a elaboração a construção de um de um serviço que permitisse aos agentes a consulta desses dados via web service alguma coisa que pudesse fornecer essas informações para eles só que essas alternativas fizeram com que a gente percebesse um risco de uma avaliação pelo INS se o agente estava entrando com a informação correta o INS não tendo acesso a essa informação naquele momento se ele não tivesse como verificar correr o risco do agente por algum erro de digitação entrar com as informações inadequadas na BDIT e a gente não ter um processamento conveniente então a gente precisou pensar em evoluções nessas evoluções a gente partiu do pressuposto que o CIGET ia conversar com a BDIT ia estar vinculada diretamente ao BDIT o INS que ia ter acesso às informações do CIGET para que de forma que o INS tendo esse acesso a informações ele poderia trabalhar essa questão da qualidade da informação ele próprio o INS fornecendo na sua plataforma a informação que o agente precisa preencher daquele ativo referente ao CIGET já estaria disponível ele teria que preocupar com os outros acréscimos de informação que não estava previsto que não estava modulado no CIGET nesse caso a gente até visualizou que a integração uma boa parte dessas informações que o agente já fornecia por meio do Sagit ele seria também fornecido para BDT fazendo com que o escopo da BDT tivesse um aumento um aumento que não estava inicialmente previsto nos procedimentos de rede mas que em tese já eram fornecidos pelos agentes ao INS então a gente acabou percebendo que a melhor forma que a gente poderia executar esse trabalho era fazendo a integração da BDT com GGT e o CGT agregando informações que já eram rotineiramente informadas pelos agentes por meio do sargent quais são expectativas de ganho com essa integração do CGT entre a BDT e o GGT com o CGT primeiro é a redução do tempo necessário ao preenchimento das informações na plataforma da BDT os agentes não vão mais preocupar com o preenchimento dessas informações que estariam disponíveis no teriam isso já como default na plataforma o segundo é se eles não vão precisar preencher esses dados do CGT a gente diminui o risco no preenchimento incorreto de informações que associem os ativos aos respectivos módulos que estão na base de dados do CGT com essa integração também a gente tem a previsão de ampliação da abrangência do monitoramento realizado pelo GGT que hoje contam 84 linhas fazendo com que a gente tenha também uma redução de desligamentos por queimadas e o ganho para os agentes vai ser uma redução na parcela variável por indisponibilidade outra coisa que a gente percebeu é que a atualização das informações do CGT ela tende a acontecer de uma forma mais rápida porque aqueles contratos que contém ativos mais antigos eles só são inseridos no CGT quando tem alguma resolução que envolve substituição de equipamentos ou recapacitação dessa forma com a necessidade da informação dos agentes pela BDT os ativos dos agentes que não estiverem presentes na plataforma da BDT vão ter essa característica porque provavelmente ainda não existe um módulo associado no CGT aí nesse caso o agente vai ter que buscar contato com anel para que esse ativo seja primeiro inserido no CGT para depois ele estar disponível na BDT então a perspectiva é de que aqueles equipamentos mais antigos em operação há mais tempo no setor elétrico tendem agora a ser inseridas de uma forma um pouco mais rápida dentro do CGT sem o qual o agente não vai conseguir acessar as informações desse ativo na BDT para poder acrescentar as suas próprias informações a gente tem também a previsão da atualização dos procedimentos de rede com a formalização de dados que já eram encaminhados pelos agentes no âmbito do sagente muitos desses dados a maioria deles eram encaminhados pelos agentes mas que não tinham a previsão formal nos procedimentos de rede com isso com esse processo de integração um dos itens do plano de resultados pactuado entre o INS e a SFE traz justamente a previsibilidade a previsão dessa atualização desses dados envolvendo os dados do sagente então é isso agradecemos a apresentação questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o palestrante boa tarde boa tarde eu vejo que existem pelo menos no nosso caso uma divergência de dados entre o CIPER e o nosso nosso dado real por exemplo eu sou obrigado a colocar no GGT que eu saio de uma subestação que eu não tenho equipamento porque no CIPER está desta forma pelo menos isso que me foi informado isso vai ser corrigido essa é uma demanda que vocês tem que fazer junto ao ONS porque o ONS é que é dono dos dados do CIPER a ANEL é somente usuária desses dados dessas informações talvez quando o ONS fizer a apresentação deles aqui se quiser colocar essa questão obrigado eu vou colocar de novo porque eu não posso eu não consigo admitir que eu mando um dado falso num relatório para vocês nem pode né a resolução não deixa a 846 é bem clara né de enviar informações falsas vocês não me deixam opção eu já botar eu boto a linha correta e vocês pedem para eu colocar a linha que está no CIPER bom mais alguém Eduardo Primo de Souza boa tarde boa tarde a todos aqui é o Eduardo Primo eu sou gerente de relacionamento aqui na área no ONS estou acompanhando aqui a operação e não podia me fortar comentar a pergunta do amigo envolvendo o ONS eu não tenho as informações exatas para poder te responder imediatamente a respeito dessa inconsistência entre o CIPER e as informações que você precisa passar para a ANEEL tá mas a gente tem aqui pode pegar meu contato aqui me chamar no privado eu te mando o endereço da área de relacionamento e a gente atua especificamente em cima dessa demanda porque não é esperado que haja essa discrepância essa discrepância pode ser um problema de cadastro pode ser uma desatualização de cadastro ou uma algum problema na passagem de informações daqui para a ANEEL tá então estou aqui à disposição para a gente poder trocar contatos e poder fazer isso daí junto a área de relacionamento e a área de estudos elétricos que é responsável por isso aqui no NS tá tá bom Eduardo eu já entrei em contato e me informaram que o CIPER não poderia ser mexido me informam que a minha subestação foi cadastrada como P100 e na realidade é P1002 ok entendi então é é um problema de cadastro tá é é um processo grande aqui dentro e o e quem faz essa alteração de cadastro realmente não é a área de de desligamentos né que é a área responsável pelo CIPER é então realmente a gente precisa voltar aqui eu vou buscar essa informação aqui junto ao gerente da área e tento te dar alguma informação você tem o número do chamado que você abriu algum contato que você tenha feito para poder encontrar essa pessoa eu teria que procurar foi feito há um ano atrás tá e eu acho que foi via telefone tá se você tiver me encaminha tá eu vou deixar aqui no no chat aqui meu endereço de e-mail tá para todos também se eventualmente aparecerem outras necessidades aí do relacionadas ao INS tá muito obrigado esse problema ele 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 apesar dele ser uma exceção ele é importante que seja resolvido porque nós vamos ter a integração das bases as bases tem que estar conversando da mesma forma e eu lembro realmente de ter participado desse processo como o GGT ele foi é foi é foi criado baseado com informações que os agentes estavam enviando pra gente e a gente pegava essas informações casava com informações que vinha do CIPER é o que eu percebi no caso nesse caso é que a maioria dos ativos da da STN é que estão dentro da subestação eles estão realmente constando como P1002 mas a linha de transmissão objeto do do GGT me parece que o código que está associado a ela é que vem do INS é tá se referindo a P100 é somente a linha parece que os equipamentos estão corretos dentro da subestação Eduardo sim agora com esse e-mail com essa resolução foi enviada no início do ano através do SAM a gente verificou que com o seccionamento da nossa linha em P100 aconteceram outros problemas que a gente não sabia que existia por exemplo eu tenho em Fortaleza a troca do nome dos meus equipamentos e está no 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 satra está certo no sagite está certo mas no SAM no SAM está certo mas no relatório encaminhado a vocês Daniel saiu como o número dos equipamentos antigos de 2014 os equipamentos de P100 saiu com a numeração da chefe mas esse assunto não é para aqui é isso que eu ia falar é isso que eu ia falar eu acho que eu agradeço aí Henrique as suas colocações eu queria passar a palavra para o Otaviano porque ele levantou a mão obrigado Henrique nada Otaviano Olá Otaviano nós estamos te ouvindo escreve no chat Otaviano se você não estiver conseguindo escreve no chat que depois o Eduardo ele te responde tá bom obrigada vou passar para o próximo obrigada Eduardo convidamos agora o senhor Marcos Fernandes Vintes dos Santos para apresentação projeto PDIT no UNS estruturas e objetivos Marcos é graduado em gestão de redes de computadores pela Universidade de Dona Filha especialização em análise de sistemas pela PUC Rio e certificado profissional Scrum Product Owner há 12 anos trabalhando no UNS gerenciando projetos de várias áreas de conhecimento tais como hidrologia programação eletroenergética previsão de carga atua atualmente como líder do time multidisciplinar que atende aos processos de planejamento da operação no caso do projeto da BDIT atua como gerente do projeto pela TI do UNS boa tarde gente vocês me escutam? sim pode continuar só um minuto gente bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como a Erika já falou, o Eduardo já falou mais um pouquinho, me ajudaram bastante, o objetivo aqui hoje é apresentar, fazer uma apresentação muito breve sobre a BDIT, mas no que diz respeito ao projeto que a gente está tocando aqui dentro do INS. Então, muitas das coisas que eu vim para falar aqui já foram apresentadas aí nas apresentações anteriores. Então, vamos a ela. Aqui no INS, como já foi dito anteriormente, nós temos hoje um sistema chamado SAGIT, que já está em produção há um bom tempo, no qual a gente de transmissão insere as informações dos equipamentos de transmissão durante o processo do como construído. Então, quando veio a resolução, a gente analisou de que maneira que a gente poderia fazer o melhor atendimento aí, dar uma solução tecnológica para o demandado. E a gente concluiu que seria uma boa oportunidade da gente refazer o SAGIT, ele já foi feito há um bom tempo, e fazer uma manutenção evolutiva nele. O custo-benefício não seria satisfatório, porque para ele a gente teria de fazer uma nova, novas funcionalidades, principalmente as funcionalidades gel, de validação gel, e a capacidade que a gente teria de gerir um novo processo, que é o processo da BDIT. Então, a gente tem dois processos correndo em paralelo, que a gente resolveu reconstruir o SAGIT, dotando esse novo sistema das capacidades a mais solicitadas aí pela norma. Então, a gente começou o projeto, e a gente viu aí a necessidade ao longo do desenvolvimento, por conta do descolamento aí do submódulo 2.2, do que a gente já recebia dos dados do SAGIT. Então, a gente fez uma readequação do projeto como um todo, para que a gente pudesse aproveitar realmente os dois processos, para que a gente não tivesse um processo para o como construído, e um processo para a BDIT, e principalmente a estrutura de dados teria de ser a mesma, porque não fazia sentido absolutamente nenhum a gente ter uma estrutura de dados para a BDIT, uma estrutura de dados para o como construído. Então, esses dois processos, eles têm que ocorrer de forma mais cinética possível e íntegra. Aliado a isso, também a gente percebeu, como o Eduardo explicou na palestra anterior, que esse projeto se trata de um projeto de integração. Então, a gente aqui no INS está recebendo os dados das transmissoras, a gente faz validações desses dados aqui, e envia esses dados para a ANEEL poder fazer a composição da BDIT finalmente. Então, de nada adiantaria a gente receber os dados aqui, sem ter uma integração com o SAGIT, porque na hora que a gente enviasse os dados para a ANEEL, a gente poderia ter uma grande quantidade de inconsistência dos dados informados pelos agentes, se eles informassem os identificadores do SIJET de forma equivocada, esses dados parariam lá na ANEEL e ficariam inconsistentes, e eles teriam muita dificuldade para compor a BDIT. Então, a gente está em paralelo ao projeto da construção desse novo SAGIT, a gente está também fazendo um projeto de integração das bases do SIJET com a base técnica de dados aqui do INS. Para a construção do projeto também, a gente precisou fazer um componente de validação gel, que é uma tecnologia nova que a gente está experimentando aqui no INS. Então, nós contratamos uma empresa parceira, e os dados que são enviados pelas transmissoras, eles são recebidos pelo nosso sistema, nosso sistema é dotado de duas interfaces possíveis de interação, uma interface web, os agentes que quiserem interagir com o sistema normal, tem uma interface web, onde as pessoas podem interagir com ela e inserir os seus dados, e também para os agentes que desejarem fazer integrações, nós temos todas as funcionalidades disponíveis nas telas, através de serviços, uma camada de serviços, na qual os agentes podem desenvolver integrações com seus sistemas internos, para também enviarem os seus dados de forma automatizada. Então, esses dados são recebidos pelo nosso sistema, o nosso sistema é dotado de um componente de validação gel, a gente divulgou através do Sintegre, como a Erika já tinha adiantado logo na palestra dela, a gente divulgou no Sintegre esses documentos de especificação para fazer as interações com a nossa camada de serviços, e também está lá um documento de especificação explicando como fazer os arquivos gel para serem encaminhados pela interface. Então, essa interface recebe os dados, tanto os arquivos quanto os dados estruturados, a ficha de dados dos equipamentos, o nosso componente de validação faz validações básicas, são as validações que estão contidas nesse documento, tem até um slide posterior aqui, explicando quais são as validações, e ele interage com os agentes, se o dado tiver algum problema, a gente devolve para os agentes, até que toda essa interação se dê com o sucesso, a gente coleciona esses dados aqui e, quando o processo está todo validado, os dados estão com a qualidade requerida, a gente passa para a ANEEL. Simultâneo a isso, essa integração CIGET, entre a nossa PDT, a nossa base de dados técnica, e o CIGET, ela fica sempre ativa, de maneira que a gente consiga informar aos agentes, quando eles estão colocando os dados lá, como o Eduardo disse, os dados do CIGET já vão estar vindo junto com os dados, para que os agentes não tenham a dificuldade de informar esses dados para a posterior integração com a ANEEL. Essencialmente, resumindo bastante o processo, o projeto e a complexidade dele, eu vim trazer essa apresentação sucinta aqui. O próximo slide, eu retirei essas validações do próprio documento, então, aqui estão as validações que o componente GEL faz, e, por fim, eu não tenho mais nada a acrescentar, se alguém quiser fazer uma pergunta. Agradecemos a apresentação, e questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o palestrante. Vocês podem também deixar as perguntas no chat, ou enviar também por e-mail para o Marcos, tá? O e-mail dele estava na apresentação. E as apresentações vão ficar disponíveis na página do evento assim que o evento terminar. Bom, convidamos agora o senhor Issao Irata, superintendente da SGI, para a apresentação. Novo GGT na ANEL. Issao é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em computação, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e com mestrado em Engenharia Elétrica pela Coreia University, na Coreia do Sul. Atuou no setor privado em fabricantes de equipamentos de telecomunicações, nas áreas de Engenharia de Produto e Engenharia de P&D, com foco em desenvolvimento móvel e software. Desde 2011, é especialista em regulação de serviços públicos de energia, tendo atuado nas superintendências da SFG e SCG. Desde 2018, é coordenador do GT de Gestão Corporativa de Informação na ANEL, e superintendente da SGI a partir de outubro de 2019. Obrigado, Érica, pela introdução. Na verdade, a ideia aqui é fazer uma fala rápida para apresentar, para introduzir a fala que vai ser feita aí pelos colegas, o Jonas e o Marcos, que vão apresentar o novo GGT. Na verdade, a gente está vivendo um momento que talvez para a gente aqui, da área de TI da ANEL, seja um pouco simbólico, tendo em vista que a gente está dando o primeiro passo para uma visão que a gente entende do papel da tecnologia, do papel da TI, que a gente tem que assumir, não só do ponto de vista de governança regulatória, do processo regulatório, de administração pública aqui na ANEL, mas um papel que a tecnologia vai ocupar cada vez mais no setor elétrico, com todo esse desenvolvimento tecnológico e algumas tecnologias até disruptivas que estão entrando no mercado. O que a gente observa é que vai ter uma integração cada vez maior da tecnologia no setor elétrico, talvez algo parecido com o que a gente tem observado aí ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos, que aconteceu no mercado de telecomunicações, a ponto de que hoje você não consegue dissociar uma coisa da outra. A gente entende que talvez nos próximos 30 anos do setor elétrico a gente tenha essa aproximação também e para a gente, como TI, é importante a gente estar preparado para isso e o fato de a gente poder ter assimilado um projeto importante como o GGT, internalizar o conhecimento técnico aqui dentro da instituição é um importante primeiro passo para a gente arrumar nesse objetivo. Sem dúvida foi importante, a cooperação foi feita junto com o INPE de tratar o uso da imagem estratégica para esse processo de fiscalização. Agora, a gente trazendo isso para dentro, a gente acredita que consegue ter uma série de ganhos e hoje a gente já tem maturidade para lidar com o processo, especificamente no que se refere à flexibilidade. Uma vez que a gente internaliza o conhecimento, a gente traz uma flexibilidade maior, inclusive para poder se adaptar e corrigir problemas. Foi, por exemplo, um dos questionamentos em relação aos problemas do aplicativo. Esse tipo de coisa, uma vez que a gente internaliza o processo e o sistema para dentro da ANEL, a gente consegue dar uma agilidade maior para resolver esse tipo de problema, inclusive melhorar o sistema. Além da melhoria e da internalização do sistema em si, eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui o ganho que a gente está tendo em termos de qualidade dos dados. Eu acho que foi mencionado ali por conta do uso da imagem do Sentinel-2. A gente ganha tanto em termos de melhoria na resolução espacial, passando de 30 para 10 metros, e também na resolução temporal. A gente tinha aí, em vez de 15 dias, agora a gente tem uma resolução já, uma frequência em torno de 5 ou 6 dias. Então, esse ganho aliado à flexibilidade é algo que a gente vê aí com muito bons olhos e, com certeza, é o primeiro passo de uma parceria entre tecnologia e setor elétrico que a gente vai ver cada vez mais, dentro da ANEL e fora da ANEL de uma forma geral. E aí, talvez a cereja do bolo de tudo isso foi que esse processo de receber a tecnologia foi com muito sucesso em um prazo relativamente curto. Foi um prazo aí de cinco meses para a gente poder fazer esse desenvolvimento, né? E eu não vou dar muito spoiler, deixar a fala aí do Jonathan e do Marcos explicar um pouquinho mais o que é o novo GGT e o novo sistema que agora está internalizado aqui para dentro da SGI e dentro da ANEL. Então, é isso. Eu queria agradecer de novo a oportunidade de participar do evento. E uma boa tarde aí para todos. Obrigada, Sal. Agradecemos. Convidamos, neste momento, o senhor Jonathan Vinagre Braga para apresentação, nova versão do sistema GGT Web. Jonathan é geógrafo, mestre em geografia pela Universidade de Brasília. Tem 12 anos de experiência em geoprocessamento com trabalhos voltados a temática e censuramento remoto, meio ambiente, energia e análises espaciais. Atualmente, é analista em geoprocessamento na imagem de geossistemas, lotado na superintendência de gestão técnica da informação SGI ANEL. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão um pouco baixos, Jonathan. Melhorou agora? Melhorou. Boa tarde. Bom, como apresentado, eu me chamo Jonathan, eu faço parte da equipe de geoprocessamento aqui na ANEL. E a gente ficou responsável por fazer essa migração do sistema GGT, que antes tinha sido desenvolvido pelo INPE, e trazer algumas funcionalidades aqui para dentro da ANEL. Então, a ideia é que a gente construísse uma ferramenta que fosse útil, que pudesse mostrar alguns painéis e aplicações para fazer o acompanhamento de alguns dados relevantes dentro do sistema, como a situação de inadimplência dos agentes, dos envios dos dados mensais, dos registros de inspeções e limpezas, o monitoramento também voltado às queimadas próximas às linhas de transmissão, também dos desligamentos forçados, que estão relacionados às queimadas, né, no entorno das linhas, e também apresentar uma aplicação que pudesse fazer um monitoramento por sensoramento remoto, utilizando imagens de satélite, como já mencionaram aí, que realmente traz um ganho de uma eficiência muito grande para esse tipo de processo, né. Então, para essa migração, a gente se utilizou de algumas ferramentas da plataforma ArcGIS, né. Então, aqui a gente lista algumas delas como Operation Dashboards, que é para apresentar os painéis que consolidam as informações que são enviadas pelos agentes e também que a gente consolida aqui dentro da ANEL, em alguns processos. O ArcGIS Web App Builder, né, que constrói uma aplicação que, no caso do sistema DGGT, é voltado mais para o detalhamento dos vãos, né, então o acompanhamento dos vãos em relação à limpeza. O aplicativo Survey, que, no caso, vai ser apresentado aqui, inclusive, com mais detalhes, mas é o aplicativo móvel, né, para fazer a coleta dos dados em campo. Temos também o portal do ArcGIS e o Survey para armazenamento e gerenciamento das informações, e o ArcGIS Experience Builder para consolidar essas informações em uma página só. e interativa, né. Então, a gente pensou numa estrutura modular, digamos assim, então, teria, primeiramente, um módulo com um painel geral que consolidasse algumas informações relacionadas aos agentes e as inspeções e limpezas, né. O módulo 2, um segundo módulo, que seria mais voltado para um detalhamento maior dos dados de limpeza, com um acompanhamento voltado para os arquivos que são enviados pelos agentes. Um terceiro módulo que fará um acompanhamento mais espacial, digamos assim, das linhas de transmissão e dos vãos. Um módulo para consulta e visualização das ocorrências e desligamentos forçados. E, finalmente, um módulo para acompanhamento dos dados das vistorias, né, realizadas em campo, que virão do aplicativo, né. Então, como eu falei, esse acesso, né, a esses módulos, ele é feito por meio do ArcGIS Experience Builder. Ele, os agentes, eles terão acesso a todos esses módulos, né, mas de forma customizada, significa que cada agente vai ter acesso somente aos seus respectivos dados, mas a ANEEL, ANS, Ministério e outras instituições que a gente identificar, talvez, vão ter acesso geral a esses dados, né, de todos os agentes. E, bom, então, assim, detalhando um pouquinho melhor os módulos, né, então, a gente tem um módulo de acompanhamento geral dos dados, que vai trazer algumas informações gerais, como número total de linhas e vãos, monitorados, se por acaso tem algum agente inadimplente em relação ao envio dos dados, número de inspeções e limpezas, executados e previstos. Então, a gente usa como base de dados para esse módulo os arquivos que são enviados pelos agentes, né, e a base já referenciada também de linhas, vãos e torres. E, futuramente, também, com a integração do BDIT, a gente vai consumir esses dados também já referenciados. O segundo módulo traz, né, um detalhamento um pouco maior dos arquivos que são recebidos pelos agentes, né, dos agentes, né. Então, traz, por exemplo, o número de arquivos que são recebidos, quantidade de vãos autorizados, número de vãos por arquivos, e tudo isso podendo ser filtrado por ano, por linha de transmissão, por mês, né. A base de dados também são os arquivos XML e a base de referenciada das linhas e vãos e torres. O terceiro módulo, ele tem, basicamente, dois componentes. Um componente mais voltado para o monitoramento das linhas, né, que daí traz a localização espacial das linhas, algumas informações sobre extensão e tensão, e informações relacionadas aos focos de calor e cicatrizes de queimadas, né. Então, no caso dos focos aqui, a gente utiliza os focos do satélite de referência, do INPE, e no caso da série histórica de áreas queimadas, a gente está utilizando a camada do MapBiomas, que foi mapeada com imagens Landsat 30 metros, né. Então, é uma série histórica. A série que eles usam é maior, a gente compilou de 2013 para frente, mas também vai ser possível visualizar dentro desse módulo do sistema. E aí, o outro componente, que é mais voltado para o monitoramento dos vãos, né, então traz também a localização dos vãos e uma informação que está relacionada com a análise de limpeza, né, analisada por censuramento remoto, como já foi falado, e o Issao, inclusive, falou recentemente, a gente, a partir de agora, está utilizando imagens do satélite Sentinel-2, tem uma resolução espacial de 10 metros, né, e, além disso, tivemos esse ganho de resolução temporal também, tendo essa imagem a cada cinco ou seis dias. Então, nessa componente vai ser possível visualizar essas informações também, bem como as imagens, né, propriamente ditas, e fazer a transição do uso, né, a comparação do antes e depois, para visualizar melhor a limpeza daquele local. Então, como base de dados, a gente também utiliza a base já referenciada, os arquivos que são enviados pelos agentes, e os dados obtidos por censuramento remoto, né, Então, esses dados, eles foram gerados a partir de um script em Python, elaborado pela equipe de geoprocessamento, que faz uma detecção de mudança, utilizando o índice de vegetação, né, o NDVI, da imagem Sentinel-2, né, então faz a comparação do antes e depois, e identifica as áreas com modificação, e classificando como limpeza ou não. Então, é o módulo de monitoramento dos desligamentos forçados, né, então é um painel que permite a visualização desses desligamentos, alguns a gente conseguiu espacializar, então, mas de qualquer forma, todos eles estão listados lá e consegue consultar as informações, os detalhes desses desligamentos, naqueles que são espacializados, é possível fazer a visualização da informação e a correlação com as áreas queimadas e focos próximos, né, e também tem alguns indicadores, como o número de ocorrências por anos, e por linha de transmissão e tudo mais. A base de dados são os desligamentos que vêm do CIP, né, do INS, e as linhas de transmissão, bem como os focos de calor e as áreas queimadas, os focos do caso no INPE, e as áreas queimadas... Onde está o jeito de andar ou não andam? Oi? Deixa eu pôr andando aqui lá, lá, lá... Ah, desculpa. E as áreas queimadas do biomas, né? E, por fim, o módulo de vistorias, que vai fazer o acompanhamento e a visualização das fotos e dos dados que foram coletados pelos agentes no campo, né, Então, nas etapas de inspeção e limpeza, é possível visualizar isso, e tem também uma componente que é para o acesso da ANEL, no caso, nas etapas de fiscalização, que vai ser possível visualizar isso também, e também é possível visualizar conjuntamente com os dados de limpeza obtidos por sensorialmente remoto aqui dentro da agência. Então, a base são os registros coletados em campo pelo aplicativo, que vai ser apresentado na próxima palestra, e os dados do monitoramento por censuramento remoto. Então, só consolidando, assim, essa estrutura geral do sistema, então, ali embaixo a gente tem os dados geográficos, tabulares, que são armazenados no nosso server, e gerenciados, né, dentro do portal, com a, com o lançamento dos dados do BDIT, será também consolidado dentro do, feita a integração, né, com o nosso portal, e será consumido por toda a aplicação, e tudo isso está consolidado dentro dessa plataforma, que é o ArcGIS Experience Builder. Então, eu agradeço, eu vou mostrar agora rapidamente o sistema, só para reforçar também, né, que caso tenha alguma dúvida, pode mandar para o e-mail que está na tela, e que a gente vai responder também. Então, só mostrar rapidamente aqui o sistema. O sistema, ele vai ter uma página de login, né, para usuário, com usuário e senha, que vai ser repassado também depois, juntamente com o manual de utilização. Então, a gente está finalizando a, a consolidação do link dos, dos usuários do manual, e vai ser repassado, mas, é, terá uma página de, de acesso. Quando o usuário acessar, ele vai ter a, a visão de um, uma página inicial, com alguns botões que vão levar para os respectivos módulos, né, então, aqui tem algumas, um detalhamento do, do, de cada um dos módulos, e a navegação vai ser feita por aqui, ou por aqui, e aí ele vai trazer alguns painéis gerenciais, e, e algumas aplicações, consolidando, as informações, com base naquelas bases de dados, que eu apresentei para vocês. então, só esperar, carregar aqui um pouco. Então, esse aqui traz uma situação geral mesmo, uma quantidade de vãos e de linhas, algumas informações de inadimplência, visão geral das inspeções previstas, executadas, e tudo mais. O módulo de inspeção e limpeza, ele traz um detalhamento um pouco maior, dessas informações, relacionadas aos arquivos, quantos arquivos foram recebidos, a quantidade de vãos que foram autorizados, a quantidade de dados enviados por mês, né, então, no módulo de monitoramento das linhas, a gente tem uma visão mais espacializada das informações, então, com detalhamento, com, com a, as camadas de, de focos de calor, então, os registros das contagens de focos, é, no, na semana e no último dia, com, podendo fazer um, um zoom e o detalhe na, na linha de transmissão, é, que quiser, podendo ser filtrado por aqui também, é, no caso aqui, tem um filtro por, por transmissor, mas na visão do, do agente mesmo, já vai estar filtrado especificamente para as linhas dele. o módulo de detalhamento dos vãos, que aqui, é, o detalhe chega, de fato, no vão, né, então, a gente tem, algumas, algumas aplicações aqui, então, a gente pode, ver as camadas que estão disponíveis aqui, é, no caso, eu estou vendo aqui o vão e as linhas, tem também o resultado do monitoramento, por NDVI, ele permite visualizar as imagens Sentinel-2 também, e fazer uma transição aqui das imagens, é, de acordo com a necessidade, né, então, dá para colocar a imagem do antes e depois, e fazer a transição para identificar, no caso aqui, ele está comparando com o Basemap, mas é possível comparar imagens Sentinel-2, de datas distintas, é, ele tem um módulo também para impressão, né, se for necessário, gerar algum mapa, alguma coisa, ele gera, é, considerando a extensão que está na tela, pode ser, é, exportado em vários formatos aqui também, e, tudo isso pode ser filtrado aqui, dá para ver o detalhe do vão, em relação às atividades de limpeza, então, filtrar o nome da linha, o número do vão, vão e ele dá o zoom para aquele respectivo vão, e aqui também filtrar as imagens de satélite, é, com base na data, e que é mostrado aqui também na, na tabela de atributos, que dá para consultar quais as imagens que tem nessa cena, e qual a data de aquisição, e as informações, outras informações em relação à imagem. No módulo de ocorrências, né, dos ligamentos forçados, é, também é um painel, para visualização espacial dessas informações, então, ele traz, é, alguns filtros por agente, por ano, no caso, é, como a gente tem a visualização total, mas, por o agente vai ter só para ele mesmo, é, a quantidade de, de linhas e desligamentos, para, para aquele, daquelas linhas específicas, e agentes, né, então, aqui tem a lista dos desligamentos, se eu, clicar, ele dá o zoom, respectivo naquele local, e é possível também, além de ver os detalhes do desligamento, como data, e outras informações aqui, acrescentar as camadas, relativas aos focos de calor, e cicatrizes de queimada, né, e, por fim, o módulo de acompanhamento das vistorias, né, dos dados coletados em campo, então, a partir do momento em que é, feita a coleta no campo, e enviado, pelo aplicativo, é, ele cai aqui no sistema, e é possível fazer a, fazer o acompanhamento por aqui, então, a gente tem os filtros por ano, linha de transmissão, e vãos, e, também funciona da mesma forma, à medida que, vai ser selecionado aqui na lista, é, ele dá o zoom para o respectivo vão, e mostra as informações da, da, dos registros fotográficos que foram coletados naquele vão específico. Então, com isso, eu encerro, agradeço aí a oportunidade, queria agradecer também, assim, porque é um trabalho que não foi feito com poucas pessoas, né, várias pessoas estão envolvidas, então, agradecer em especial a equipe da, de processamento aí, Marcos, Jéssica, o Daniel, Pedro Coutinho, o pessoal, da SGI também, e, muito obrigado. Agradecemos a apresentação, e eu questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o palestrante. Fábio, da Isacetep, em relação aos dados geográficos que estão sendo apresentados, e toda a compilação do, do, do Bedite junto com o GGT para monitoramento dos focos de queimada, isso está bem claro, parabéns mesmo pelo trabalho e o produto que vocês estão trazendo aí, com o portal, né, da, da ESRI, a pergunta é mais para saber se nós, como agentes aqui, teríamos acesso a essa informação, e seria criado aí o login de usuário e senha, para que consumíssemos essa informação como usuários visualizadores dentro do portal. Sim, essas, essas, essas informações de login e senha, a gente ainda está, consolidando, inclusive, o, o link de acesso, mas terão sim, vão ser os usuários, nomeados e que darão acesso, é, para todos esses módulos que a gente mencionou aqui. Perfeito, obrigado. Nada. Eduardo, da, da State Grid, é, esse usuário que hoje nós já temos, né, ele vai ser alterado, o perfil de acesso, né, para poder, fazer a coleta que nós já fazemos atualmente, ou vai permanecer o mesmo, o mesmo login, com as mesmas, com as mesmas permissões de acesso? provavelmente vai ser, vai ser alterado. A gente ainda precisa consolidar isso, mas provavelmente vai ter alteração, sim. E aí será enviado no e-mail que já está cadastrado, né? Isso, a gente vai enviar juntamente com as informações de acesso, manual de uso e, e qualquer outra instituição. Ah, ok. Eu queria só aproveitar a pergunta da State Grid, para complementar, é, isso envolve muito a questão do aplicativo, não sei, talvez o Marcos ainda fale, vou dar um spoiler aqui antes, mas, é, vocês vão ter que, os usuários agora, eles vão ser temporários, tá? Então, vocês vão usar por um certo tempo, é, então, eu gostaria que as empresas atualizassem a lista de usuários, a gente sabe que, de ano para ano, mudam os contratos terceirizados, então, a gente precisa que essa, essa lista seja o mais atualizado possível, e naquele período ali, é, de, de, de inspeção e limpeza, que as empresas são contratadas, tá? Isso é muito importante para a gestão aqui do sistema, para ter a maior qualidade possível. Desculpa, Marcos, eu invadi a sua competência. Mais alguma pergunta? Tem, tem, Dirceu aqui, tem mais uma pergunta. É, não deu para ver muito bem que, a sua apresentação, é claro, foi rápida devido ao tempo, mas, a, por exemplo, o mapa de densidade, das queimadas, né, o Kern, aí, para você saber, por exemplo, que linhas são mais solicitadas em relação à queimada, tipo as linhas do Pantanal, ou de uma certa área de Rondônia, que lá fica, acho que, três meses no período seco, né, na Amazônia, não sei muito bem, mas, aí, se você pudesse dar uma mostrada para a gente, como é que é aí no seu sistema? Então, no caso, a gente não tem o mapa de Kernel, né, a gente faz só o, por enquanto, ele está mostrando só os focos de calor, que tem nos últimos, na última semana, né, e, e no, nos últimos dias, digamos assim, né, e a, e as informações de cicatrizes de queimadas, que vem do, do mapeamento do mapa biomas. Agora, essa, essa relação entre, entre, a quantidade de focos e queimadas associada com a linha em específico, a gente ainda não tem essa informação. Então, assim, se for, até, é uma recomendação que eu acho que, que vale para todo mundo, assim. Ah, alguém? Você está me ouvindo? É, ficou mudo por um tempo. Alguém está me ouvindo aqui. Voltou, voltou. Oi. É, então, assim, se por acaso tiver alguma solicitação, né, de alguma, alguma análise, alguma coisa específica, assim, de enviar a, a sugestão pelo, pelo e-mail, que a gente vai avaliar para integrar isso também no sistema, já que ele comporta essas, essas adaptações, né? Então, por enquanto, assim, eu não, não, não tenho essa informação que você pediu, posso te mostrar a linha e vão ter somente os focos de calor disponíveis lá, entendeu? Não, beleza. Futuro, né, talvez, inovação. Isso. Então, essas inovações, elas são muito bem-vindas, tá? Só que a gente precisa que vocês enviem isso formalmente, como Furnas já fez, quando precisou de colocar os dados lá de inspeção aérea, a gente vai analisar, vocês façam um relatório, a gente analisa e a gente implementa se for possível ou não, tá? E se não for possível, também a gente dá uma justificativa porque não é possível. Mas muita coisa que tem hoje no GGT foi sugestão dos agentes, é o que eu falo, o sistema GGT, ele é muito colaborativo. A gente, enquanto órgão regulador, fiscalizador, a gente não tem a visão do campo, por exemplo, que vocês têm. A gente tem a visão da fiscalização, da agência reguladora, mas isso aí é bem enriquecedor para a nossa discussão, tá? Bom, Jonathan, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu queria saber se é possível realizar download das informações disponibilizadas. Por enquanto, a gente ainda não implementou isso, mas é possível, mas ainda precisa de fazer essa implementação. Da mesma forma... E isso vai ser feito, então, e já tem um... já está no plano de trabalho de vocês, né? A princípio, sim. A gente tem uma... como o próprio portal da ANEEL já funciona, que a gente consegue fazer o download de algumas informações que são públicas, então, a gente consegue formatar dessa forma. Obviamente que daí outras informações vão ter os seus níveis de restrições devidos, né? Ok. Agradeço aí as perguntas. Convidamos agora o senhor Marcos Vinícius, CV da Costa, para apresentação, nova versão do aplicativo Sistema GGT. Geógrafo pela UFU, mestrando em geoprocessamento pela UNB, especialista em geoprocessamento e banco de dados. Mais de 15 anos de experiência em geoprocessamento e cesseuramento remoto, com ênfase na área de energia, meio ambiente e agronegócios. Atualmente, é gestor de projetos na imagem geossistemas, com atuação direta na ilha de geoprocessamento da SGI, na ANEEL. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Obrigado, Érica. Só complementando as perguntas que fizeram ao Jonathan, sobre o download, Érica, isso está no nosso cronograma, a gente vai implementar sim. Foi pensado no início, quando foi pensada essa transferência do INPE para nós, né? Então, está no nosso cronograma a parte do download sim. E com relação ao que você falou lá do spoiler dos usuários, é isso mesmo, assim, nós, como usuários serão nomeados, e cada usuário é custoso para o ANEEL. Agora a gente vai trabalhar com campanhas, né? Assim como nós já fazemos com o pessoal da distribuição. Então, a cada campanha de fiscalização, nós temos conhecimentos dos usuários, e assim que nos repassam, quem serão as pessoas que irão para campo, nós cadastramos, é feita a campanha de fiscalização, e logo em seguida a gente retira o usuário, mas isso não significa que os dados dos usuários são perdidos. Então, assim, serão nomeados, serão temporários, mas os dados ficarão no nosso banco, assim como o Jonathan falou. Então, essa é a parte dos usuários. Então, como foi falado, eu vou falar um pouco mais sobre o aplicativo móvel GGT, que se chama Marcos, né? Então, quando a gente pensou, quando começamos a conversa com a SFE, nos foi solicitado uma nova versão do aplicativo móvel, e assim como já vinha, já tinha o GGT web, GGT móvel, a gente não poderia deixar de abarcar todas as funcionalidades que os usuários já vinham elogiando, que são eles, a coleta de informações durante inspeções e limpeza realizadas no ZONS, a coleta de registros fotográficos para evidências dos trabalhos executados, o funcionamento no modo offline, para posterior envio quando acesso à internet e a compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, né? Então, isso aí foi feito a essa migração para o novo sistema web móvel e esse móvel agora, ele será utilizado, assim como o Jonathan já falou, o Survey123, ele, para download, ele é gratuito, é só entrar no Google Play ou no Apple Store, faz o download, mas para acessar os nossos formulários, deve ser feito o login, assim como o Jonathan já falou, esse login, nós iremos passar o login para cada empresa, a princípio, cada empresa terá um login para poder ficar acessando tanto o aplicativo móvel quanto o website, e em épocas de campanha, poderemos repassar mais usuários para a utilização do aplicativo móvel. as principais características que foram desenvolvidas nesse novo aplicativo móvel são o formulário com seleção de opção de inspeção ou limpeza, esse é específico para os agentes, então, os agentes verão esse formulário de inspeção e limpeza, e a NEL tem um outro formulário que é de fiscalização, então, são dois, no meu, um dos slides que eu vou mostrar, tem as duas opções, mas a gente, a inspeção, a NEL fiscalização, a delimitação de áreas de interesse por polígonos, aproveitando o que a Erika falou no início do nosso evento, que agora poderíamos fazer expensões por polígono, então, será possível desenhar o polígono que está sendo feita a inspeção, ou desenhar o polígono que será feita a limpeza, e, ou no próprio tela do, na própria tela do smartphone ou do tablet, ou pegando pelo GPS do smartphone, a seleção de números de registros fotográficos, então, o agente vai poder selecionar se ele quer tirar uma foto, ou quer tirar dez fotos, ele fica a critério dele, lembrando que, como a Erika já até falou, das inspeções aéreas, foi um pedido da própria SFE, que algumas empresas já tinham feito esse pedido, então, no aplicativo, ele é default para fotografia, retirar fotografias, mas, no momento que o agente coloca, seleciona a opção que ele foi feito um levantamento aéreo, ele habilita a opção de upload de fotos e desabilita a opção de retirar fotografias, então, tem essa opção também, algumas empresas já vêm fazendo, os formulários são customizados por agente, por usuário, então, cada agente terá acesso às suas linhas, aos seus vãos, então, quando ele fizer o login no aplicativo, terá, inclusive, com a logo da empresa dele, ele vai clicar, ele vai fazer o download do formulário e vai fazer a inspeção ou a limpeza que ele necessita fazer, né, e para a Neon, pelo aplicativo de fiscalização, tem acesso a todas as linhas e vãos no aplicativo, então, aqui, eu já começo mostrando alguns prints que eu retirei do aplicativo, então, essa aqui é que eu acabei de falar, como eu entrei com o meu login de Danel, eu tenho o login para formulário de fiscalização e tenho o login para formulário de inspeção e limpeza, no caso dos agentes, só vai aparecer o de inspeção e do Danel a fiscalização, aqui, quando a gente clica na inspeção e limpeza, ele já aparece embaixo se, para fazer a coleta ou caso a gente faça uma carga de dados nas linhas de transmissão, ele vai aparecer na caixa de entrada, a pessoa já vai poder fazer, clicar qual que é a linha que ele quer fazer a inspeção ou limpeza, então, aqui no nosso exemplo, a gente clicou em coletar e quando abriu o formulário, ele já preencheu automaticamente o horário de início da inspeção ou da limpeza e o dia, isso aqui é default, não precisa mexer, a pessoa vai escolher a unidade da federação que ele está fazendo a limpeza e inspeção e isso já faz um filtro para o nome do município, então, a gente no exemplo usou o Acre, então, embaixo aparece só o nome dos municípios do Acre, ele vai selecionar o nome do município e embaixo já aparece a opção de se ele vai fazer uma nova inspeção ou uma nova limpeza. se ele clicar em nova limpeza, ele vai ter que desenhar isso, onde tem um asterisco vermelho é um campo obrigatório, então, ele vai selecionar que é uma nova limpeza, ele vai ter que fazer a coleta de um polígono, igual eu falei, ou desenhando na própria tela ou pegando pelo GPS do aplicativo, ele vai fazer esse desenho, no caso da nova inspeção é a mesma coisa, ele faz o desenho que aqui a gente clicou na área de interesse e aqui a gente fez o desenho pegando com o GPS, então, a gente fez a coleta com o GPS, andou um pouco, fez a coleta no próximo vértice do vão, então, cada quadradinho cor-de-rosa desse é onde foi feita uma coleta com o GPS e ele fechou o vão e ele precisa fazer aqui no caso a limpeza, né? Também ele voltou, então, eu saí aqui, saí do desenho, clico no OK, que eu finalizei o desenho, no caso aqui, como ele está aparecendo em todas as empresas, mas, de novo, quando a gente fizer o login, vai estar já filtrado para a empresa dele, ele não vai precisar fazer essa seleção da empresa, só no caso se uma empresa, um grupo, contratar uma terceirizada e esse grupo solicitar que o usuário X faça uma inspeção para duas, para duas transmissoras, então, esse usuário, ele vai ter que selecionar qual das duas empresas ele está fazendo a inspeção ou a limpeza, então, embaixo tem a linha de transmissão, é filtrada, no caso aqui, a gente usou como exemplo a APE 3, então, apareceram as três linhas da APE, o vão, desculpa, o vão, ele vai selecionar quantos vãos possuem na linha, então, se a linha possui 100 vãos, se ele colocar 101, ele dá um erro, ele não aceita, então, ele precisa selecionar dentro daquele número de vãos que ele possui na linha, qual que é o vão que ele está inspecionando ou fazendo a limpeza, é obrigatório também, ele precisa nos informar, então, é o que está escrito aqui, na avaliação, ele vai colocar se é necessário uma limpeza ou não necessário, se ele colocar que é necessário, aparece logo embaixo já qual tipo de limpeza ele precisa fazer, se é um corte raso, misto, poda ou não permitida, e se ele colocar o não necessário, ele precisa especificar um motivo, é obrigatório, esse aqui é literal, a pessoa vai escrever, utilizando o teclado, e se a limpeza foi realizada, limpeza, a limpeza que foi realizada, ele só pode colocar uma observação em texto ou uma fala, ele pode gravar um áudio também, não precisa digitar, ele pode, em todos os campos tem essa observação, ele pode gravar o áudio, e se ela não foi realizada, ele tem que informar, no caso da limpeza, o porquê que ela não foi realizada, então, aqui de novo, ele é obrigatório, ele precisa digitar, e logo abaixo tem a observação, que ele vai digitar também, ou gravar o áudio. Aqui no caso das fotografias que eu comentei, ele pode escolher, aqui no slide ainda é um antigo, estava aqui no mínimo quatro, mas hoje ele pode escolher no mínimo uma, e no caso das fotografias, igual eu coloquei, se ele colocar que é o default, não é o levantamento, aparece esse iconozinho da câmera fotográfica, selecionar aqui, é um era de levantamento, o iconozinho da câmera fotográfica some, e aparece só esse da pastinha, que ele vai fazer o upload na foto, que precisa ser referenciada, então, não adianta, assim, ele fez um era de levantamento, e vou mandar as fotografias, é assim, observação, não aceitamos vídeo pelo tamanho, por conta do tamanho da imagem do vídeo, que seria, então, assim, fiz o vídeo, mas do vídeo, o agente precisa já referenciar, se ele tirar uma cópia da foto, embaixo tem assinatura, é obrigatório também, então, o fiscal, o fiscal, ou o agente que está em campo, ele vai fazer uma assinatura de que ele fez essa inspeção, ou ele fez essa limpeza, e o data e horário de termo, de novo, é automático, ele é preenchido, então, a gente sabe que horas que o agente começou a fazer, e que horas ele terminou de fazer a inspeção ou a limpeza. Quais são as principais atividades depois do preenchimento do formulário? Os dados são enviados diretamente do dispositivo para o banco de dados, Daniel, igual o Jonathan já falou, então, é integrado, se ele não tiver internet no momento, ele pode enviar após, quando ele chegar, no caso, ele estiver em campo, ele estiver no escritório, ou ele chegar no hotel, ele pode enviar esses dados, ele fica armazenado no aparelho, até conseguir fazer esse envio, então, ele pode fazer várias coletas, e no momento que ele conseguir a internet, ele envia todas, ou após o envio, como eu falei, serão armazenados no portal e serão consumidos pelo Experience, que o Jonathan acabou de demonstrar, quais são as principais vantagens da aplicação, está dentro da Nel, já pegando um pouco do que o Issal comentou, é uma integração direta com as outras aplicações da Arquigis, então, hoje a Nel utiliza a plataforma Arquigis, na verdade, já utiliza há vários anos, então, todas as outras sobreintendências que houverem necessidade de consumir esses dados, conseguirão, porque toda agência utiliza a plataforma Arquigis, o desempenho, a estabilidade, a segurança no treinamento dos dados, e o maior detalhamento na área inspecionada por meio de montamento de polígonos, que possibilita englobar diferentes cenários para limpeza no mesmo vão, que aqui, no síntese, dentro do mesmo vão, ele pode fazer mais de um desenho, e nesse vão, ele pode falar se ele quer fazer um corte raso, uma poda, ou numa necessidade, então, ele pode detalhar mais esse polígono e detalhar mais a inspeção dele. Então, essa é a minha apresentação, eu agradeço a todos, e estou aberto a perguntas. Agradecemos a apresentação e questiono se alguém da plateia gostaria de formar alguma pergunta para o palestrante. Bom, Marcos, eu queria fazer uma pergunta para você, teve uma reclamação aqui que alguns dados quando estava offline, em algumas empresas o aplicativo não estava subindo, estava sendo bem complicado depois o envio dos dados, aí eu queria saber se em local que não tem sinal de internet, como é que a gente faz aí, no caso do aplicativo do survey? Então, ele fica armazenado no próprio aplicativo, ele, igual eu falei, você pode fazer várias inspeções, várias limpezas, se eu não tenho a internet, não tem problema, ele vai ficar numa caixinha de, igual no início eu coloquei lá que ele tem o coletar e o caixa de entrada, caso você não consiga enviar esses dados, ele vai ficar ali na caixa de saída, é como se fosse um outlook, ele fica na caixa de saída, e assim que você conseguir acesso à internet, é só você clicar na caixa de saída, apertar um, ele vai abrir a sua caixa de saída, vai mostrar todos os formulários que estão para ser enviados, você vai enviar, aí ele vai sair da caixa de saída e aparecer a caixinha de enviados, então é a mesma coisa do outlook, é caixa de entrada, coleta, caixa de saída e o enviados, então não há esse problema, a princípio não é para ser um problema isso aí, porque igual eu falei, algumas outras áreas dentro da NEO já vem utilizando o aplicativo e mesmo sendo a distribuição que teoricamente é mais área urbana, mas a gente tem conhecimento de algumas áreas, principalmente no norte, que tem muito problema de internet, então o pessoal fiscaliza essas áreas e quando não consegue internet, assim que chega no escritório ou no hotel, eles enviam um e a gente nunca teve nenhum tipo de reclamação quanto a esse envio desses dados posterior. O Renato de Oliveira Guiai está perguntando aqui se os polígonos ficarão salvos de um ano para o outro ou todos os anos deverão ser marcados o polígono novamente? Você ficando, não desinstalando o aplicativo do seu aparelho, ele fica, ele cria uma pasta no seu aparelho, então não vai precisar criar e depois que enviar isso vai ficar no nosso server e vai estar salvo, então o ano que vem eu vou fazer a mesma inspeção. Se você já tem esse polígono criado no seu aplicativo, você não vai precisar criar novamente, você vai ter que informar que aquilo ali você vai poder, você vai recuperar, mas você vai ter que preencher novamente, porque não vai ser todo ano, pode ser que no próximo ano, por exemplo, aconteça uma poda, a mesma poda, então pode ser que naquela poda ali seja a mesma coisa, mas ele vai precisar preencher novamente, mas o desenho, ele pode permanecer tanto no aparelho, se ele não desinstalar, quanto a gente vai ter também na nossa base de dados. agora eu só vou complementar a resposta do Marcos, porque aí a gente vai entrar naquela questão que eu comentei anteriormente lá na minha apresentação sobre o refinamento do nosso modelo, então pode ser que em um ano você limpe uma área maior, pode ser que no ano seguinte a vegetação não cresça como cresceu anteriormente, então seu polígono vai ser menor, então quanto mais verdadeira tiver a informação, menos mistura espectral a gente vai ter e mais refinado vai ser o nosso modelo. Posso fazer uma pergunta também? Pedro de Furnas. Claro. Depois que vocês ativaram aquela função de poder subir foto de outras fontes, eu reparei que você criava os registros no aplicativo e depois você acessava pela web para poder inserir foto. Vou dar um exemplo aqui. Eu precisava necessariamente abrir o celular e lá cadastrar a inspeção na torre 10 para esse registro existir e depois eu conseguir anexar uma foto a partir da plataforma web. Nessa versão nova vocês estão prevendo eu criar um registro a partir da web? Por que eu digo isso? Só para tentar exemplificar melhor. quando a gente faz os registros de inspeção aérea está filmando lá pega o frame do vídeo você está no computador você está trabalhando lá tudo que você faz é abrir o vídeo copiar o frame associar a coordenada e depois subir só que esse processo seria quebrado você precisa ir para o aparelho para criar e depois voltar para o computador entendeu? a gente queria ver se tinha como fazer tudo de uma forma só. Então, existe o aplicativo esse survey ele se pode instalar também na máquina então não precisa estar o móvel então se você for na internet você vai conseguir fazer o download do survey one to free para desktop então você vai assim como no aparelho ele vai aparecer a tela normal na sua tela do seu computador você vai conseguir fazer o upload dessa foto usando o seu computador não vai ser a princípio não é dentro do experience que o Jonathan apresentou depois a gente pode ver se a gente pode implementar então novamente reforçando o que a Erika vem falando nos envia essas sugestões mas pode ser feito utilizando o aplicativo móvel no desktop mas se você fizer isso assim aqui a gente vai ficar sabendo que foi feito dentro do escritório e pode ser que a gente questione o porquê que você fez no escritório que a gente vai ter as coordenadas geográficas sua que você estava dentro do escritório e não no campo fazendo esses uploads vai estar marcado lá que é por levantamento a gente está até habilitando essa parte de upload mas é sempre interessante nos informar o porquê que você está fazendo isso no escritório e não lá no campo sim sim mas pelo que eu entendi já é previsto porque as nossas inspeções elas são filmadas e os vídeos têm coordenada então a gente está extraindo aqueles frames com coordenada entendeu esse processo não é feito no campo ele é feito em escritório mesmo então é exatamente a gente até utilizou o exemplo de vocês mesmo que a gente conversando com a Erika a gente ficou sabendo que vocês tinham esse tipo de levantamento então foi em cima do levantamento de vocês que a gente pensou nessa opção de upload de era levantamento que a gente colocou essa opção são algumas empresas que fazem mas a gente utilizou vocês como como start para a gente colocar esse tipo de implementação no aplicativo Marcos eu tenho outra pergunta aqui que o Henrique da STN está fazendo esse campo polígono ele é obrigatório ou é o usuário não precisa fazer como é que é ele é obrigatório todos os campos que tem um asterisco vermelhinho como eu comentei eles são obrigatórios então a gente a gente quer saber se você está naquele vão você vai precisar desenhar o vão para a gente para falar que se aquele vão não é necessário uma limpeza se é necessário qual tipo de limpeza então todo polígono é obrigatório você pode fazer igual eu falei ou desenhando na própria tela do celular o polígono que você quiser ou você fazendo caminhando como a gente mostrou aqui nos prints caminhando no campo e fazendo a coleta do vértice do seu vão me levantou mais uma pergunta aqui também pode falar eu tenho eu tenho uma pergunta Marcos da empresa Taesa posso perguntar vai lá Marcos então nós já utilizamos o survey no nosso processo de levantamento de área para supressão com desenho do polígono através do GPS e eu gostaria de saber se vocês quando vocês forem enviar o material vocês vão fazer alguma indicação de aparelho telefônico para ser utilizado porque nós tivemos um aprendizado muito grande aqui que para poder desenhar os polígonos nós tivemos que fazer vários testes com vários aparelhos por conta da precisão do GPS vai haver uma indicação de qual aparelho telefônico você utilizar se chegar a testar isso? Não assim a gente não vai indicar até porque a gente é um órgão público a gente não pode indicar aparelho ou marca ou produto mas assim fizemos testes em sistema Android e em sistema iOS ambos os aparelhos que fizemos os testes não tivemos problema tivemos problemas quando debaixo de árvore que a precisão do GPS piora ou debaixo de um viaduto mas sempre a céu aberto a gente tinha uma precisão em média de uns 10 metros que é uma precisão normal para GPS móvel então não só de aparelho celular mas GPS que a gente chama de GPS de mão que é aquele GPS móvel com os pequenos que mais antigamente existia hoje quase não tem mas a gente não vai fazer esse tipo de indicação não fica a critério e se a empresa vê que está tendo muito problema fica a critério também da empresa se ela quer comprar novos aparelhos ou outro tipo de sistema operacional enfim ok ok Marcos a pergunta só fazendo uma pergunta também ela vai muito se a ANEL tiver interesse de utilizar dados de metros quadrados para fazer algum tipo de fiscalização porque se a gente utiliza um aparelho com a precisão de GPS que não é legal isso vai não vai retratar a realidade da quantidade de metros quadrados realizada em cada ano então a pergunta também ela tem esse sentido porque se no futuro a ANEL quiser fazer comparativo em relação a metros quadrados realizados no ano por a empresa comparar com o ano anterior dependendo dessa precisão do GPS a gente pode ter problema na hora de calcular a área realmente roçada do polígono é só um alerta com relação a esse ponto a precisão vai influenciar muito então eu solicito que vocês também formalizem essa demanda mande pra gente porque tudo isso sendo formalizado a gente consegue dar um tratamento melhor tá eu tenho uma pergunta posso continuar mas eu gostaria que fosse a última porque ainda tem mais uma uma apresentação e é bem importante essa apresentação e a gente já tá indo pro final né já são 5 e 10 beleza aqui é a Daniel Moura da State Grid exemplo aí do colega da Taesa a gente também usa o survey 1, 2, 3 tá e a gente teve uma experiência aqui no ano passado que em locais que não tem GPS ele não consegue capturar a coordenada exata do ponto onde a pessoa tá lá tirando a foto e aí esse ponto ele vai acaba lá na coordenada 0, 0 lá no meio do Pacífico no meio do oceano lá e essa é uma pergunta e a segunda é para quem tem ArcGIS na solução ArcGIS integrada dentro da empresa se esses dados do survey que são a partir do survey da ANEEL se a gente pode utilizar eles dentro do ArcGIS dentro da empresa se a gente tem como espelhar a camada dele para dentro da empresa também então quanto ao GPS se ele deu 0, 0 é porque talvez o GPS do aparelho não tivesse ligado porque o GPS é triangular então para ele dar o 0, 0 ele precisa estar desligado esse GPS do aparelho porque hoje agora falei assim podemos ter problema de precisão podemos dentro do túnel aí sim o GPS vai ficar inabilitado porque ele precisa do céu para poder triangular o seu posicionamento dentro do túnel debaixo de um gaduto debaixo de alguma árvore mais volumosa mas em qualquer outro ambiente que tenha um pouco de céu para o aparelho conseguir triangular pode ser que a precisão seja ruim 60 100 metros mas ele vai dar uma precisão ali complementando o que o colega tinha comentado antes quando vocês fizeram o desenho do polígono ele está fazendo o cálculo da área e do perímetro se vocês verem que não está batendo podem nos indicar também podem nos falar e assim a gente precisa ter o conhecimento do que está acontecendo alguma coisa que vocês não estão chegando naquela área prevista de inspeção com relação aos dados só para não perder esse assunto também o problema quando você chega em uma determinada área e não tem sinal de celular não tem sinal de GPS do celular e você não consegue ver o mapa como é que você vai conseguir colocar o polígono nessa situação então a gente estava colocando junto com o survey o collector como vocês conhecem a plataforma que diz tem o collector também então pelo collector dá para fazer o download do mapa e você consegue fazer a coleta ali mesmo offline então a gente estava era uma aplicação junto com o survey mas a gente viu que dentro do próprio survey a gente estava colocando para puxar o collector ou o CVS dentro do collect puxar o survey mas a gente viu que talvez seria ficar para mais mas já que vocês estão falando que tem áreas que não consegue nem acesso sinal de celular a gente pode colocar o collector também junto para trabalhar junto com o survey e com o collector vocês vão conseguir fazer esse tipo de coleta mesmo não tendo sinal nem de celular e nem de GPS respondendo a outra pergunta sua sobre os dados é de interesse nosso que vocês realmente trabalhem quem já tem a plataforma ArcGIS e já conhece poder trocar esses dados vamos supor você já tem toda a plataforma tem os usuários fazer a coleta com o usuário de vocês e utilizar o nosso usuário que a gente vai disponibilizar somente para o envio dos dados então está pensado essa situação de integração entre o anel e a plataforma da empresa a gente está pensando nisso se vocês tiveram alguma sugestão do que vocês gostariam de integrar nos enviem um e-mail do sistema de GT ou podem enviar no meu próprio e-mail nesse caso Marcos e-mail não é suficiente eles vão ter que formalizar e justificar a necessidade aí a fiscalização vai analisar e a gente vai dar uma resposta justamente porque se a gente já tem o survey nosso aqui eu vou ter que terminar de preencher o meu survey para preencher o survey da anel a gente vai acabar gastando muito tempo em campo sim mas é exatamente isso que a gente pede que vocês justifiquem porque a gente trabalha enquanto fiscalização a gente trabalha com regulamento baixo do braço então tem que estar tudo motivado para que a gente consiga conceder uma conduta ou não a gente sempre justifica se sim se não é por isso que a gente precisa tá bom eu gostaria de agradecer o Marcos foi extremamente interessante aí a sua apresentação mas a gente precisa dar prosseguimento aqui e finalizar o evento no dia de hoje neste momento convidamos o senhor Fabiano Morelli para a apresentação o uso de imagens Ciber 4A no sistema GGT Fabiano é graduado pela Universidade do Vale do Itajaí com mestrado sinceramente remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em Ciências pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA atualmente é tecnologista sênior 3 e pesquisador do programa de monitoramento de queimados por satélite do INPE atuando em projetos de pesquisas para desenvolvimento de produtos processos e serviços de monitoramento ambiental de queimados incêndios na vegetação por meios de imagens satélites além disso é chefe da divisão de projeto estratégico 4 DIP 4 boa tarde a todos muito obrigado pela apresentação Érica obrigado pela oportunidade também gostaria de protagonizar todos os envolvidos com o projeto com a evolução que tivemos nos últimos anos com essa capacidade que agora a gente está transferindo para o setor produtivo favorecendo com que as ideias que foram mostradas pelo Sandoval lá no início catalisadas e apoiadas por todos os outros superintendentes como o Jaco e toda a equipe da SFE como o Thiago Dudu você Érica fazendo com que esse projeto esteja crescendo cada vez mais e evoluindo é muito importante isso mostrando que as ideias iniciais estavam corretas que nossa preocupação em desenvolver métodos processos uso dos dados e da tecnologia da geotecnologia que estava disponível com baixo custo pudesse inovar na forma de trabalhos operacionais no caso da SFE então hoje eu trago um pouco de atualização de novidades também inovações que nós vamos poder contribuir para o GGT considerando as melhorias que estão planejadas e também então um pouco mais de informação para todos os usuários e agradeço a atenção de todos ter uma sala cheia com quase 200 pessoas já no final da apresentação do primeiro dia é importante vou trazer essa informação sobre as atualizações dos dados brasileiros principalmente com o Cibers 4 e o Amazônia também que foi recém-lançado um contexto geral o programa Cibers ele já lançou vários satélites era inicialmente para o lançamento do Cibers 1 e 2 tiveram então um avanço para o Cibers 2 B3 e 4 e mais recente o Cibers 4A então depois a apresentação vai estar toda disponível e todos podem ver com mais detalhes esses itens eu vou ser um pouco mais breve para economizar o tempo aqui todos esses dados eles são gratuitos e estão disponíveis nesse endereço do INPE o catálogo de dados da divisão de geração de imagens aonde entrando nesse catálogo o usuário vai ter um cadastro um acesso para poder registrar e obter os downloads e ele indo para esse portal ele seleciona uma área de interesse escrevendo um nome ou fazendo um retângulo e aí nessas áreas ele vai escolher qual a imagem qual sensor que vai estar disponível então eu já vou dar um pouco de detalhes sobre todas essas nomenclaturas e que ele mudando a aba vai poder escolher então o período das imagens que ele interessa faz a pré-visualização e põe para fazer o download e aí agora é gerado um link específico para apenas os registros que ele deseja por exemplo ele não precisa baixar as cinco imagens individuais ele pode já selecionar individualmente e pôr na lista o que especificamente vai ser utilizado então a nomenclatura dos arquivos e os tamanhos então informações importantes aqui que a gente trouxe para mostrar para vocês é que por exemplo a banda pancromática é uma banda que ocupa cada arquivo de cada passagem sobre o mesmo ponto ele ocupa 2.9 gigabytes e ele tem esse padrão começando pelo nome do satélite o sensor WPM a data que foi feita a passagem sobre esse local no planeta na Terra então uma órbita ponto a órbita 205 no recorte 123 o nível de processamento desse caso é o nível 4 e a banda específica a banda zero representando a pancromática então para esse sensor WPM a gente tem as opções da banda pancromática banda 1 2 3 e 4 e elas variam então seu tamanho quer dizer se juntarmos as bandas pancromáticas as bandas individuais geraria mais 1.6 gigabytes apenas de um único dia uma única passagem detalhes sobre o nível de processamento então inicialmente uma imagem que começa a ser disponibilizada para os usuários ela já foi corrigida radiometricamente transformando o nível digital para o valor de radiança e aí as correções geométricas da imagem considerando então as movimentações do satélite foram executadas e aí essa imagem já está sobre uma localização muito aproximada da sua posição real porém existe ainda um nível de processamento nível 2b que ele considera alguns ajustes a mais com dados de referências e ela vai melhorando esse posicionamento e chegando ao nível 4 onde é considerado um nível de imagem orto-retificada porque todos os pontos de controle foram feitos com pontos de verdade e utilizando também a correção da topografia do terreno utilizando o modelo digital de elevação assim essas imagens elas vão estar disponíveis de cada uma dessas bandas a banda não cada um dessa câmera ou seja o satélite Cibers ele está disponibilizando em cada passagem três imagens diferentes de três sensores diferentes e a gente vai entender um pouco mais cada uma delas a WFI MUNX e WPM primeira a WFI WFI é imagem de Wildfield de campo largo de visão então ela tem uma largura de swath de 700 quilômetros então comparando com uma Landsat que é muito utilizada a Landsat ela tem na faixa de 180 185 quilômetros de swath essas são 700 quilômetros então as características espectrais aqui dessas imagens ela tem quatro bandas cada banda tem uma aplicação específica eu já falo sobre isso a a resolução espacial ela é de 55 metros ou seja cada pixel dessa imagem quando a gente observar ela está representando todos os alvos de uma área de 55 metros quadrados e ela tem então uma resolução temporal de cinco dias por ter essa ampla visão o mesmo lugar é revisitado a cada cinco dias e a título de comparação a gente falou agora que o sentinel por exemplo que não é o mesmo satélite sentinel mas com a constelação dos satélites sentinel a gente consegue esse nível de revisita dois ou três e aqui nós estamos falando que o mesmo satélite ele tem uma revisita de cinco dias e depois eu volto com mais alguns detalhes de integração dessa câmera como é o caso do sentinel aqui eu exemplifico para vocês que duas passagens dessa veja que uma foi obtida no dia 14 e outra no dia 15 na sequência então um dia após o outro foi possível cobrir praticamente toda essa linha importante que é da pirgo e essa faixa no meio ela teve uma sobreposição de um dia para o outro então a área foi coberta e revisitada duas vezes no dia a outra câmera é a câmera MUX essa câmera ela tem uma resolução espacial de 16 metros ela passou a ser 16 metros no Cibers 4A e aí é que dá para ver bem a diferença quando a gente aumenta a resolução espacial o campo divisado da imagem da câmera ele é menor ou seja a mesma área está sendo imaginada por outro sensor que cada imagem ela tem 95 quilômetros de largura né e espacialmente 16 metros né e a revisita dela então ela tem variação conforme as passagens do satélite passando para um tempo maior do que a imagem que tem uma visada de 700 quilômetros né então aqui já passa para 16 dias tal a câmera WPM a WPM como a Erika mostrou é uma câmera de alta resolução também é gratuita né ela tem esses dados disponibilizados com resolução de 2 metros e de 8 metros de resolução são duas duas resoluções por quê porque a pancromática né como foi citado numa das perguntas no início das apresentações a pancromática ela sim possui 2 metros de resolução aqui na subestação Ribeirão Gonçalves dá para identificar claramente as áreas no interior da subestação com todos os elementos estruturais lá e a a a outra resolução que é de 8 metros ela é das imagens das imagens individuais de cada uma das das bandas individuais então nós vamos mostrar para vocês as técnicas de processamento de imagem que vão permitir nós obtermos maior detalhamento dos alvos de interesses ao GGT né com as características das imagens então cada imagem cada banda dessa que eu estou falando ela tem uma característica própria por exemplo a banda azul ela tem maior apresentação em corpos d'água e detalha o traçado dos corpos d'água das zonas costeiras das plumas de fumaça então cada um sabendo a aplicação de cada uma dessas nós podemos fazer combinações dessas bandas e realçar elementos na imagem que numa determinada combinação ela destaca mais aquele alvo de interesse né então além disso nós trabalhamos aqui num método de uma nova técnica de composição de bandas né essa chamada de uma nova banda sintética chamada de pseudo natural cola ela uma técnica que ela está sendo testada para que a gente visualize melhor detalhes dentro do GGT para auxiliar nos trabalhos de fiscalização então um passo importante dela foi o fusionamento das bandas né integrando a informação espacial da banda pancromática de dois metros com a resolução espectral de cada uma das bandas de oito metros então nessa fusão o arquivo final gerado ele leva um tempo aí de processamento que varia conforme o equipamento tal fizemos alguns testes nos nossos equipamentos aqui está levando em média sete minutos mas isso aí dependendo pode levar questões de horas para produzir essa imagem e uma mesma imagem então fusionada ela deixa daqueles dois valores individuais que era 2.9 e 1.6 ela passa para 19 gigabytes uma imagem composta desse tipo então tem aí um grande desafio tecnológico para que a gente produza esse novo dado mas que ele seja leve suficiente para as aplicações que vão ser utilizadas onde vão ser utilizadas essas imagens aqui eu dou exemplos para vocês dessa composição pseudo natural color que nós estamos desenvolvendo aqui no INPE para a NEO então aqui uma visão por exemplo da subestação Ribeirão Gonçalves então voltando na primeira figura que era essa aqui onde a imagem colorida ela não tinha detalhes suficientes somente a imagem em tons de cinza agora vocês percebem claramente o ganho que aconteceu nesse processo nessa composição que foi gerada olhem aqui uma outra área próxima a linha a passagem de uma das linhas onde nós temos a sede de uma fazenda a fazenda confiança aqui é a pista de pouso dessa fazenda observa-se claramente os silos dessa fazenda e os detalhes do preparo do terreno para o plantio foi feito o plantio está em fase de crescimento das plantações então tudo isso é importante para que a gente avalie então esses novos desafios aí na identificação das faixas de limpeza e quando elas são possíveis e não são possíveis também então aqui um outro exemplo mostrando a área e a gente percebe aqui que nessa imagem a gente teria a faixa de limpeza por parte da torre e áreas da outra linha que não demonstram a limpeza tão efetiva como aquela lá então vocês reconhecem facilmente a área que foi limpa ou não esse exemplo aqui nos mostra a propagação do fogo a área que o fogo atingiu toda essa plantação se propagou atingindo essas linhas de transmissão aqui porém pelo fato da limpeza nota-se que ela não propagou para o outro lado da faixa conforme era esperado apenas um dos circuitos já teve capacidade de conter essa propagação do fogo com mais detalhes se observa exatamente cada uma das torres e o vão que foram estavam sendo inspecionados foram avaliados e aí aqui o detalhe com e sem o dado o polígono e aí mostrando para vocês que por onde passou o fogo foi exatamente onde ele não foi feita a limpeza nesse vão aqui mais um exemplo de fogo em área próxima bem característico então isso até mesmo para a caracterização do evento de ligamento fica muito evidente o fator aí o fogo e como vai ser visto vai ser apresentado pelo colega Mirajar amanhã a questão da propagação que essa propagação nós já verificamos já comentamos em outras edições do seminário GGT que ela pode acontecer até 10 quilômetros a gente já monitorou já acompanhou o fogo chegando a uma linha partindo de uma área bem distante dessa linha vejam então aqui nesse destaque a geração da imagem do NDVI com essa composição com esse processamento que nós fizemos fica muito evidente que o alaranjado em tons de vermelho eles são representações de área que não tem vegetação áreas que estão limpas então os pátios estão muito bem caracterizados e as áreas de limpeza no centro do vão também então isso também vai ser um ganho para a gente produzir os dados os novos dados de cicatriz do fogo tendo então esse mapeamento detalhado da cicatriz do fogo inclusive podendo avaliar a severidade do fogo no futuro aqui os vãos aqui eu destaco isso para vocês então como o fogo atingiu aquela mesma plantação e a gente fica bem evidente toda a área que foi atingida então por isso que é possível a gente monitorar e identificar as mudanças que acontecem em cada um dos vãos numa área onde a vegetação é mais escassa mesmo assim é possível comparar cada uma dos circuitos com a área que foi limpa veja o antes e o depois então ainda fica muito evidente toda a área e aí mostra também que o comprimento a área limpa em cada vão ele varia ele não é um padrão uniforme e isso é muito importante para que saber essas dimensões para o acompanhamento do contrato de limpeza foi citado aí o caso de ser utilizada essa extensão para comparação de um ano com o outro no nível da fiscalização mas principalmente para cada empresa também para que tenha essa comparação do total de área contratada isso é um ponto favorável também que a gente deve considerar aqui eu mostro para vocês então uma análise temporal considerando a distribuição da variação do NDVI entre duas datas uma do dia 18 que está em azul em cima o NDVI estava mais alto vegetação mais saudável e aí no dia 19 de agosto então dois meses depois a gente percebe já uma uma redução natural de todo o índice de vegetação o vigor vegetativo dessa vegetação ao longo da linha porque aqui está o vão número zero e aqui o 104 né então percebe-se que a contribuição sazonal ao longo dos meses nesses dois meses já naturalmente reduziu o linear do NDVI em cada vão porém chama atenção uma mudança muito abrupta então essas taxas de mudanças elas vão criar um alerta e aí observando o que aconteceu aqui no vão 41 nessa data entre 18 do 6 e 19 do 8 foi efetivamente a ocorrência do fogo então uma técnica de análise de série temporal pode identificar uma mudança no padrão criar um alerta e aí ser observado nas imagens individuais a causa efetiva daquela mudança então aqui comprovada pela ocorrência do fogo um outro caso aqui onde houve o vão que já estava limpo teve rebrota passando de um período para o outro então essa borda aqui ela aumentou o verdor e aí foi isso que causou aquele aumento ali bem essas foram as informações sobre o que já existe já está disponível nas imagens do CIDERS 4A e uma breve pincelada sobre o recém-lançado Amazônia 1 satélite 100% brasileiro foi lançado no dia 28 de fevereiro ele está em fase de comissionamento existe a preparação da engenharia do controle de atitudes e da movimentação do satélite para manter sua órbita para que quando ele tenha que fazer suas calibrações olhando para o sol e para as estrelas ele faça isso devidamente volte a se posicionar olhando para a terra na posição correta então é uma fase de ajuste e controle efetivo do satélite terminando essa fase ele vai para a fase de validação dos dados ela já está acontecendo em paralelo mas existem ainda alguns experimentos algumas avaliações e validações que devem ser feitas nessa fase específica que é sai da equipe de engenharia para a equipe de aplicação até que então as imagens sejam todas disponibilizadas para o público em geral um ponto importante é que ela também tem essa essa imagem WFI né as imagens WFI são as mesmas que estavam no Cibers 4 no 4A e agora na Amazônia então cada órbita né cada lugar desse de aproximadamente 700 km² ele vai ser revisitado entre um e dois dias né então pode ser que entre o Amazônia e o Cibers 4A um passe um dia depois do outro e aí na próxima visita vai ser o Cibers 4A contra o Cibers 4 e aí vai durar dois dias entendeu então tem uma diferença que não é sempre a mesma porque depende de qual satélite está passando mas quer dizer que há imagens as imagens WFI as imagens elas vão ter uma revisita do mesmo ponto da mesma órbita ponto entre um e dois dias isso vai ser muito importante para análises amplas análises gerais nesse contexto de monitoramento e ocorrência tá bem gente então essa era uma mensagem rápida para mostrar atualizar a todos indicar que os dados são públicos gratuitos estão disponíveis e que devem ser aproveitados para aplicações de modo geral né então isso fica aberto para qualquer um utilizar e desenvolver suas aplicações e seus usos com os dados que aí estão obrigada Fabiano tem duas pessoas com mãos levantadas não sei se já está em muito tempo mas enfim um é o Marcos Antônio acho que ele já está aí primeiro Marcos você tem alguma coisa para perguntar para o Fabiano essa mão deve ser antiga tá Erika ah então tá bom e Dirceu você tem algum tem tem boa tarde tem alguma então deixa eu entender essa câmera WPM WPM ela tem pancromática de 2 e multispectral de 8 e você faz a fusão e consegue fazer trabalhar o contraste as cores aí para conseguir ter uma visão legal né a minha dúvida é mais assim aqui no Mato Grosso por exemplo nós temos um cinturão agrícola muito forte no norte com vegetação muito rala né que é soja e aí acho que esse NDVI tem que fazer uma correção né se eu não estou enganado e isso assim detalhes né mas não sei se afetaria muito alguma coisa aí em termos de conclusões né mas minha dúvida grande mesmo independente aí do indicador de senescência verdor e umidade a minha dúvida fica no relevo porque nós temos por exemplo linhas que estão com a faixa limpa mas a altura da chama perto de árvores que estão vamos dizer numa inclinação no relevo se o vento não poderia jogar essa chama para próximo das fases e provocar um desligamento sem ter rastro né a não ser o rastro do relevo né não vai ter invasão na faixa mas vai ter desligamento né coisa desse tipo assim que às vezes fica difícil de pegar né você tem razão né mas a gente também tenta se resguardar com outros dados adicionais né a questão do relevo pode fazer um sombreamento ou até dificuldade para o uso do sensoramento remoto porque fica uma área sombreada e essa área sombreada em alguns casos observando a composição da imagem ela vai ser tão escura quanto o rio ou até mesmo a cicatriz do fogo porém se a gente fizer algumas técnicas e a gente tem discutido isso com a equipe técnica da SFE Érica Eduardo Tiago né por exemplo a gente foi mostrado falado por ser mais simples o NDVI mas a gente já tratou já está falando sobre outros índices espectrais né esses outros índices espectrais eles também vão contribuir para esse processamento na parte do fogo você citou a detecção do fogo é feito por uma câmera termal então havendo fogo ali ele não vai ser uma interpretação de cor mas sim de intensidade do calor né então isso também é um ponto que por isso não foi descartado do GGT ele contém duas informações relacionadas ao fogo como foi apresentado tanto pelo Jônatas como pelo Marcos que ainda estão previstos nessas mudanças a manutenção do uso dos focos e das cicatrizes então são vários os dados derivados do censuramento remoto que nós estamos utilizando para auxiliar no melhor entendimento dos processos que estão acontecendo em cada uma das localidades e ter o melhor resultado possível sem ter ido ao campo obrigado mais alguém sabendo só uma pergunta rápida você mostrou e parabéns pela apresentação o acesso interativo via web e aos dados do Cibras está previsto a possibilidade de acesso por API sim o IP está tendo umas reestruturações dentro das reestruturações estamos readequando novos processos então a infraestrutura hoje ela está baseada só no catálogo mas já foram feitos alguns testes já foram feitos inclusive plugins para fazer a consulta desse dado e no futuro se pretende disponibilizar tanto os dados como processos mesmo que a pessoa possa fazer um recorte fazer um índice ou coisas mais simples por meio de geoprocessos que é um dos padrões de serviços da OGC excelente muito obrigado Fabiano o Alex Góes quer fazer uma pergunta Fabiano desculpa Fabiano não é bem a pergunta na verdade era sobre desculpa não fui claro mas sobre geral sobre os e-mails de dúvidas em geral eu ia pedir para o pessoal que tivesse dúvidas mais direcionadas do GGT que colocassem isso de uma forma mais clara no assunto da pergunta então quando for mandar e-mail de dúvidas para o GGT que mandasse dúvidas de operação ou dúvidas de proposta de melhoria porque a gente sabe que vai chegar uma quantidade muito grande de e-mails agora no início natural que haja esse pico de dúvidas a serem respondidas e a gente vai tentar responder mas a gente tem coisas que a gente tem limitação então eu sou coordenador de GEO aqui na SGI então tem coisas que de repente eu vou ter que falar com a Erika e a Erika vai ter que perguntar para o próprio Fabiano que está fazendo a pesquisa então às vezes a resposta ela pode não ser tão imediata para os senhores mas é uma questão assim de dar uma resposta mais assertiva ok então eu peço aí que vocês tenham compreensão a gente vai tentar responder aí no máximo em dois três dias mas pode ser que demore um pouquinho mais por essas questões que envolvam o assunto do GGT que pela própria natureza ele é multidisciplinar tá certo e tem questões aí da fiscalização tem questões regulatórias então eu peço aí que os senhores quando forem mandar os e-mails de dúvida que caracterizem bem se é uma proposta de melhoria no assunto ali ou se já é uma proposta uma dúvida realmente de operação né ou de prospecções futuras a gente vai conversar com o Fabiano tá para que a gente ganhe tempo nesse início que a gente sabe que vai ter um pico aí de convergência de dúvidas na própria operação do sistema né até que a gente atinja aí um escoamento permanente tá bom obrigado aí Fabiano parabéns pela apresentação e desculpa interromper muito obrigado mais alguma consideração Fabiano eu tenho uma você falou que a gente começou com o NDVI eu sou muito fã do EVI né que utiliza componente solo qual é a possibilidade da gente avançar nesse tipo de índice utilizando as imagens de alta resolução gratuitas para cada índice então claro vou explicar isso de uma maneira geral não é só para ti que é especialista mas quero explicar para os demais que é o seguinte existem índices mais apropriados para alguns casos como a gente citou o EVI o SDI né mas para cada índice ele vai usar uma combinação de faixa espectral que eu apresentei rapidamente ó essa banda 1 para ver o rio e assim por diante então esse sensor ele tem apenas quatro bandas individuais né e bandas do infravermelho próximo infravermelho médio né ele não tem disponível então existem índices que a gente não vai poder utilizar nessa combinação que a gente vai ter que trabalhar na pesquisa a integração de outras fusões né é uma técnica que a gente já testou por exemplo num incêndio aqui em Cachoeira Paulista e nós fizemos a fusão Paulo Cunha foi o técnico responsável sobre isso ele ele utilizou a pancromática de dois metros de uma passagem antes do fogo e depois que houve fogo tiveram assim três passagens do sentinel que não não estavam boas o suficiente porque logo depois do fogo entrou uma frente fria tinha muitas nuvens então foi praticamente um mês depois do fogo foi possível ter uma imagem livre de nuvem mas com as imagens sentinel elas poderiam fazer um determinado índice que a gente está avaliando aqui da severidade do fogo e aí com o fusionamento foi possível então é necessário a gente avaliar o impacto desses fusionamentos desse tipo de pesquisa então nós vamos alocar alunos de mestrado e doutorado para descrever isso cientificamente tecnicamente porque as decisões vão ser tomadas com base em procedimentos científicos nós não vamos fazer achismo numa decisão estratégica ligada à agência e aí comprovando esse teste preliminar os testes que a gente já fez isso vai ser implementado da melhor maneira possível mas eu acho meu chute inicial é que para esse índice que tu perguntou falta uma banda então não daria para fazer apenas com as passagens cibers 4A talvez teria que usar a alta resolução do cibers e uma pancromática de outro satélite talvez por aí entendeu entendi agradeço imensamente a sua disponibilidade para nos atender para nos apresentar as inovações tecnológicas todas aplicáveis ao GGT esse é o caminho do GGT mesmo a gente utilizar a pesquisa para crescer a gente conta atualmente com pessoas de alto gabarito e é isso que faz a gente ter um sistema que está avançando dentro do setor elétrico e vai trazer muitos benefícios para a sociedade bom agradecemos as honrosas presenças das senhoras e dos senhores solicitamos que observe o horário das 14 horas para o início do seminário amanhã e o link do time será o mesmo de hoje tenham todos uma boa noite 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 boa noite